Salve, salve galera de Guarulhos, São Paulo, o professor Elias aqui, a nossa super revisão de véspera aí para o concurso da Guarda Municipal de Guarulhos. Para quem não me conhece, atualmente sou guarda municipal da cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, bem como sou coordenador aqui das carreiras das guardas municipais. Essa empresa, a Inclacável Concursos, que é a única e número um do Brasil, é especialista em concursos para guardas municipais. Aprovamos centenas de alunos do ano de 2021 e agora em 2022 queremos aprovar o máximo de alunos nessa especialidade de concursos de guardas municipais. É uma honra estar com vocês aqui, mesmo de forma gratuita, ajudando o pessoal que de repente não conseguiu adquirir o curso e tal, mas tenha certeza de que aqui nessa revisão de hoje, você vai ter com certeza boas questões da sua prova. O que a gente vai fazer de combinado, tá? A gente aqui no Inclacável Concursos, a gente disponibiliza muito, muito material gratuito, bem como essa revisão para vocês aqui. Praticamente todos os professores passarão com as suas matérias aqui, vamos tentar passar por todos os tópicos do edital. Todavia eu peço um combinado. Assim que sair o resultado, que vocês forem para as próximas fases, professor, manda uma mensagezinha lá no Instagram, professor, fiz o concurso da guarda municipal de Guarulhos, assisti as suas aulas no YouTube, muito obrigado. Isso chama-se reciprocidade, galera. A gente aqui trabalha fazendo o nosso máximo para que vocês sejam aprovados, mesmo que talvez não tenham adquirido o curso. E aí quando a gente recebe mensagens positivas como essa, professor, obrigado, aquela questão que o senhor falou caiu na prova, passei para a próxima etapa. Então isso deixa cada vez a nossa equipe com mais vontade de fazer o nosso melhor, beleza? Então a gente vai começar a nossa super revisão de véspera aí para o concurso da guarda municipal de Guarulhos. Vamos começar com a minha matéria e na sequência vem os demais professores aí para a gente arrebentar a única empresa do Brasil especialista em concurso para a guarda municipal de forma gratuita para vocês de todo o Brasil que vão fazer esse concurso da guarda municipal de Guarulhos. Sem perder muito tempo, hoje não é dia para a gente explicar todo o conteúdo. Todo o conteúdo estava lá na nossa plataforma para quem adquiriu o curso, tá? Todos os tópicos do edital. Aqui, nesse momento, é a hora que eu pegar todo o edital e falar assim, puta, eu acho que vai cair isso. É como se fosse um chute para o gol, né? Pode ser que você faça o gol ou não. Então a gente vai tentar, como a gente tem essa especialidade, tentar direcionar vocês para o que mais pode aparecer conforme a sua banca, tá? Mas lembre-se que você, com certeza, fez o dever de casa e agora é a hora só de dar uns ajustes, aparar um pouquinho as arestas, beleza? Então vamos lá, revisão GM Guarulhos. Vamos lá, vamos para direito penal. Eu acredito muito, o edital dos senhores, ele pede lá vários tópicos do edital. Você pega a parte dos crimes, 121 até os 129, depois ele vai para furto e depois ele avança lá para os crimes contra a administração pública. A minha aposta, conforme a banca dos senhores, a minha aposta é crimes contra a administração pública, tá? Essa é a minha aposta. Por isso que eu já coloquei aqui logo de cara o artigo 327. O que eu acho que a banca pode fazer? Lembrem sempre, senhores, na prova, tá? Que o conceito de funcionário público, ele é bem amplo. Ele pega estagiário, pega inclusive aqueles que não têm remuneração, aqueles que embora transitoriamente, sem remuneração, exercem alguma função pública. Lembrem, é um conceito bem amplo. A banca vai tentar sempre restringir, exceto os que não têm remuneração, exceto os transitórios, tá? Então, lembrem, olha só o conceito. Considere-se funcionário público, lembrem, esse conceito é para efeitos penais. Já vim em prova a banca falar. Considera-se funcionário público para efeitos penais e civis, errado. Efeitos penais e civis administrativos, errado. É para os efeitos penais, tá? Esse conceito. Quem, embora transitoriamente, aquele mesário das eleições, né? Ou sem remuneração, exerce qualquer cargo, emprego ou função pública, tá? Então, lembrem, o conceito é bem amplo. Inclusive, tem o parágrafo primeiro que trata dos funcionários por equiparação. Equipara-se o funcionário público para quem exerce cargo, emprego ou função pública. Entidade para estatal, aquelas entidades ao lado do Estado, né? E quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividades típicas da administração pública. Então, veja que é um conceito bem amplo. Só tomem cuidado com o parágrafo segundo, tá? A pena será aumentada da terça parte, cuidado, terça parte, se os autores do crime previsto neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção ou assessoramento, ó. Cargo em comissão 1, função de direção 2 e assessoramento 3. Então, você lembrar que são 3 hipóteses, então aumenta da terça parte, ó, o bisu. 3 hipóteses, aumenta da terça parte. Quem, então, quem é autor de crime e exerce, então, cargo em comissão, função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta e também dos órgãos da administração indireta, ó, sociedade, economia mista, empresa pública ou fundação pública instituída pelo poder público. Cuidado, ó, nota aqui, ó, não abarca as autarquias, não a autarquia. Se a banca disser pra você que um funcionário público exerce, que trabalha numa autarquia, que exerce um cargo em comissão, cometeu um crime contra a administração pública, vai se aumentar da terça parte. Errado, tá? Só vai se aumentar da terça parte quem trabalha na administração direta, tá? Quem exerce um cargo em comissão ou uma função de direção ou assessoramento. Em regra, missões ali, funções de alto escalão, tá? Então, essas pessoas que trabalham na administração pública direta, União, Estado, Déficit, Município, ou nas indiretas, exceto a autarquia, ó, economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Veja que não abrange a autarquia, as bancas adoram colocar lá que abrange a autarquia, tá? E é terça parte, não é dois quintos, não é três quintos. Tomem cuidado com isso lá agora na provinha aí dos senhores no domingo, né, dia 13 de março, beleza? Seguimos aí, senhores, vamos lá, vamos aí continuando. Vamos aí, depois que você lembrou que o conceito de funcionário público é bem amplo, tá? Você tem que lembrar quem é que... Você já viu quem é que pode cometer os crimes? Tem que ser funcionário público para cometer, como regra geral, crimes contra a administração pública, que são do 312 ao 327 e eu vou chamar a atenção a alguns crimes que eu acho que podem aparecer na tua prova. O que você tem que decorar é os verbos, ó. O verbo do peculato é apropriar-se. Apropriar-se, veja, não é qualquer pessoa. Funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo aos verbos. Apropriar-se e desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E aqui o funcionário público, por exemplo, você é guarda municipal em Guarulhos, você está no administrativo trabalhando lá, tem o computador, notebook da guarda municipal de Guarulhos. Está sobre a sua posse aquele notebook? Sim, é um bem, né, que está público, que está sobre a sua posse. Um dia você resolve, ah, vou levar para casa para estudar para concurso. Você pega aquele notebook, coloca dentro da tua mochila e leva para a tua casa. Veja, você se apropriou de um bem público que estava sobre a sua posse. Você não comete furto, você é funcionário público. Então, é um sujeito especial, né, senhores? Então, você tem essa especialidade aí no sujeito ativo do crime, tá? Então, não é um crime comum que qualquer pessoa, como em regra, pode cometer, e sim somente os funcionários públicos. Então, está sob a sua posse, é um bem público e você acaba levando o notebook e levando para casa. Quando você faz isso, você se apropriou. Então, logo você cometeu o crime de peculato, tá? Peculato ou também você pode desviar alguma coisa da administração pública ou particular que está sob a sua posse e também você vai cometer o crime de peculato. Veja que pode ser bem público ou particular, pode ser dinheiro, enfim, qualquer outra coisa. Lembre-se da pena também recusão de 2 a 12 anos, tá? E aí, o parágrafo 1º também vai dizer, aplica-se a mesma pena. Se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ó o verbo, subtrai ou concorre. Esse concorre é de forma dulosa. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário público. Qual é a diferença do 312 capo tipo o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, o funcionário, o problema é que você, no primeiro exemplo que eu dei, você estava com o notebook na sua posse. Agora, no parágrafo 1º, é o chamado peculato furto, tá? O peculato furto, o primeiro é peculato apropriação, o peculato desvio. No parágrafo 1º é peculato furto. No peculato furto, galera, o que você tem que ficar atento? Que aqui o funcionário público, ele vai se valer da qualidade de ser funcionário público. Já vou dar o exemplo para vocês, calma aí, tá? E valendo-se da qualidade de funcionário público, ele subtrai alguma coisa lá da administração pública, tá? Que em tese não estava sob sua posse. Olha a diferença. Agora eu, como guarda municipal de Guarulhos, estou de folga, vou lá e passo pela guarita lá da base, da guarda municipal de Guarulhos. Todo mundo me conhece, eu sou guarda municipal de Guarulhos. Alguém vai me barrar? Não. Ninguém vai me barrar. Opa, tudo bem? Boa tarde. E aí quando eu passo, quando eu passo ali, ninguém vai me barrar. Então eu estou me valendo da qualidade de funcionário público. Entro no prédio da guarda municipal de Guarulhos. Vou lá na sala do comandante, ó, pego o notebook que em tese estaria lá na sala dele. O que eu fiz? Eu me valendo da qualidade de funcionário público, subtraí um bem que eu não estava com a posse, né? Seguros, um dinheiro, valor ou bem que eu não tinha posse. Lá da administração pública, por exemplo. Aí, vejam que eu cometi o crime de peculato furto. Ou se eu trabalho na guarita, né? A banca pode ser que coloque alguma coisa. Vamos supor que eu trabalho na guarita ali da guarda municipal e eu dolosamente deixo a porta aberta para outra pessoa entrar e fazer essa subtração. Veja, eu concorri para que seja subtraído. Também cometo o crime de peculato, mesmo eu não tendo eu lá subtraído. Eu só deixei a porta aberta também cometo o crime de peculato, né? Peculato aí furto na modalidade aí concorrendo, né? Veja que tem que ser de forma dolosa. Agora vejam, existe a figura do peculato cuposo. Se o funcionário público concorre agora de forma cuposa, tá? Para o crime de outrem. Aqui, por exemplo, senhores, eu vou dar um exemplo. Imagine que você vai lá no teu J4, né? Que o J4 é comer. Então você vai lá comer lá na... Aí quando você estiver dentro da guarda municipal de Guarulhos trabalhando. Você pegou a viatura, parou no restaurante, né? Deixou os vidros abertos, muito calor aí na região de vocês. Deixou ali o rádio, o teu rádio ali no porta-luva ali, né? Deixou ali em cima a amostra, deixou as janelas abertas, senhores. E você foi almoçar. Quando alguém viu aquela janela aberta, alguém passou ali e pegou o teu rádio. Vejam, você concorreu de forma cuposa. Por que cuposa? Porque você... Aconteceu uma inobservância de um dever de cuidado objetivo, né? Que pode se manifestar por meio de imprudência, negligência e imperícia. Esse é o conceito de culpa, né? Então, nessa situação, como você concorreu cuposamente e a outra pessoa foi lá e pegou, nessa situação você comete o crime de peculato na modalidade cuposa. E aí você vai ficar pensando, Elias, beleza. Fudeu, cometa o crime, sim. Com pena de detenção de três meses a um ano, tá? Mesmo que foi de forma cuposa. Você esqueceu o rádio da viatura ali, deixou a janela aberta, alguém foi lá e levou. Até aí, tranquilo, Elias. Beleza. Mas eu posso comprar outro rádio e reparar o dano à administração pública? Posso. E aí você tem que ter atenção para a prova. O parágrafo terceiro. No caso do parágrafo anterior, ou seja, isso aqui do parágrafo terceiro é somente para o peculato cuposo. Cuidado com isso. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, ou seja, eu vou lá e compro outro rádio. Se se precede a sentença em recorrível, veja, é irrecorrível, aquela sentença que não cabe mais, que transitou no julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, extingue-se a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena da metade. Então você tem que fazer isso aqui, vou até trocar de cor. O marco é a sentença. Sim. Sentença não é qualquer sentença, é a sentença em recorrível. Se eu compro... Olha o T aqui, olha. Olha o T cortando a palavra na metade. Se eu compro o rádio antes da sentença em recorrível, o que acontece? Extingue a punibilidade. Elias, já transitou em julgado a sentença desse crime, não cabe mais nenhum recurso, mas mesmo assim eu quero comprar o rádio. Foi depois já da sentença em recorrível. Depois, aí veja depois, o T está cortando a palavra da metade para você lembrar que a tua pena vai ser reduzida da metade, tá, senhores? Visuzinho aí na implacável concurso para que você gabarite a tua prova agora aí para a Guarda Municipal de Guarulhos, tá? Então a minha aposta é sim, é os crimes contra administração... São os crimes contra administração pública, tá? Elias, caiu lá o homicídio, caiu o furto. É, mas a gente presume que você já estudou também esses crimes, tá? A gente está aqui numa revisão tentando acertar questões de prova, tá? Então... E aí, vamos para mais uma aí agora. Crime de concussão. Concussão eu quero que você grave o verbo exigir, tá? Lembre, todo mundo que já sabe, meu aluno, o nome do crime é concursão, ó. Concussão. Veja que tem o cu no meio, com todo o respeito, a galera aí que está assistindo, é só didaticamente, tá? E aí você vai ficar assim, ó, falando, eu exijo que tu me dê o U, eu exijo que me dê o U, né? Fica falando isso a vida inteira, né? Exigir que você nunca mais vai lembrar o nome do crime. Concussão. O verbo aí, exigir, tá? É aqui um funcionário público que exige uma vantagem devida em razão da sua função, tá? Você na barreira, né? Ó, amiga, eu exijo que tu me dê aí 500 reais, senão não libera teu carro. Crime de concussão. Só tome cuidado, se a banca colocar pra vocês que funcionário público exigiu tributo, tá? Aí o nome do crime, ele muda. Aí é excesso de exação. Tome cuidado, poderia explicar mais coisas, mas vamos em ritmo de reta final. Condencendência criminosa. Esse também é um crimezinho, tá? Ó, deixar o funcionário público por indulgência. Essa é a palavra-chave. Apareceu indulgência, tá? Pode marcar o nome do crime como condencendência criminosa. Ó, deixar o funcionário por indulgência, ou seja, por clemência, por pena, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando ele falta de competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Aqui, né, o teu funcionário público, o teu subordinado, cometeu uma infração, tá? E aí, você ali, por pena dele, por clemência, por indulgência, você deixou de responsabilizar, ou não levou pra autoridade competente. Você que deixou de responsabilizar, você comete o crime de condencendência criminosa. Palavra-chave pra gravar esse crime é indulgência, tá? Mais um crime que pode aparecer na tua prova é o crime de advocacia administrativa. Olha o verbo. Patrocinar. Opa, quem patrocina tem o quê? Quem é meu aluno sabe. Tem dinheiro. Quem patrocina alguma coisa tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o advogado. Advogacia. Só pra você lembrar a sequência, tá? Patrocina, o nome do verbo, o verbo é patrocinar. Quem patrocina tem dinheiro. Dinheiro advogado, então o nome do crime é advocacia administrativa. Elias, é o crime do advogado? Não é nada a ver com advogado. É só pra você lembrar o nome do crime, tá? Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado. Veja que é interesse privado perante a administração pública valente da qualidade de funcionário público. Eu, como sou funcionário público, vou na administração pública e peço, né? Pra dar uma agilizada em algumas coisas lá. Ou seja, vou estar patrocinando o interesse privado perante a administração e valendo da qualidade de funcionário público. O nome desse crime é advocacia administrativa. Senhores, poderia falar muitas coisas de direito penal. É ritmo de reto, afinal, não dá mais tempo. Estatuto do Desarmamento, ele trouxe só alguns tópicos. Salvo, engano, artigo 6 ao 11, depois a parte dos crimes, tá? Do artigo 6, senhores, eu chamo atenção isso aqui, ó. Como regra, tá? É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Salvo ali as autoridades aí do artigo 6. Só que eu selecionei duas, a 3 e a 4, tá? Que fala das guardas municipais, ó. Os integrantes das guardas municipais, das capitais dos estados e dos municípios, com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas nesta lei. Os integrantes das guardas municipais com mais de 50 e menos de 500, quando em serviço. O que acontece? Antes, antes dessa ação direta de inconstitucionalidade, senhores, tá? A ADIM 5948, 5538 e várias ADIMs, tá? Antes disso, as guardas municipais só tinham o porte de arma de fogo em serviço, no caso, quando a guarda... Era com relação ao número de habitantes. Se o município tivesse ali de 50 a 500 mil habitantes, o guarda municipal só tinha em serviço. Se tivesse mais de 500 mil habitantes ou fosse capital do estado, aí ele teria porte de arma 24 horas, tá? O que acontece? Se a banca... Isso cabe recurso, tá? A banca, em regra, não poderia cobrar, mas eu tô chamando a atenção pra vocês. Se a banca colocar conforme o Estatuto do Desarmamento... Senhores, o Estatuto do Desarmamento, ele ainda está assim. Ele ainda fala isso. A gente sabe que tem a ação direta de inconstitucionalidade e o STF já pacificou que hoje todas as guardas municipais podem portar arma de fogo em serviço fora dele, independente do número de habitantes. Então, a banca poderia ter que falar assim, ó, conforme o Supremo Tribunal Federal. Aí você adota essa tese. Se ela falar conforme o Estatuto do Desarmamento e trouxer essas duas questões, vai gerar recurso e a gente vai ganhar, tá? Mas é só pra vocês ficarem ligados com isso. Eu trouxe também o parágrafo quinto, tá? Que traz exatamente isso aqui, ó. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender de emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para sua subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples com um ou dois canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Atenção, quais são os documentos? Documentos de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural, tá? E atestado de bolsa antecedente, se ele quiser ter essa arma de fogo lá na área rural dele. Lembre que ele tem que ser maior de 25 anos, tá? É uma arma de tiro simples com um ou dois canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, tá? Também trouxe o artigo 9, compete ao Ministério, cuidado com isso, não é o Ministro, é o Ministério da Justiça, a autorização para o porte de arma de fogo para os responsáveis pela segurança do cidadão estrangeiro em visita sediada no Brasil. E ao comando, ó, ó, ao comando, ó, comando do Exército, nos termos desta lei, o registro e a concessão do porte de trânsito em armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores, que é os CACs, e de representantes estrangeiros em CON, CON, competição internacional oficial de tiro. Então, o que que você tem que lembrar nisso aqui, ó? Imagine que o presidente de outro país vai vir visitar o Brasil, ele traz os seguranças dele, consequentemente ele traz armas dos seguranças. Quem é que vai autorizar esse porte para a segurança dos responsáveis por cidadãos estrangeiros? Quem autoriza esse porte é o Ministério da Justiça. Elias, mas vai ter uma CON, CON, competição internacional aqui no Brasil. Obviamente vão trazer as armas, né, uma competição internacional oficial de tiro. Cada um vai trazer as suas armas. Quem é que vai conceder esse porte de trânsito? Veja que não é o Ministério da Justiça. Ó, CON, competição, CON, com, comando do Exército. Se falar competição internacional, lembra do CON, comando do Exército, e também se falar dos CACs também, né, senhores? Se falar dos colecionadores, atiradores e caçadores, você vai lembrar das competições também, e vai lembrar que quem faz isso é o comando do Exército, não é o Ministério da Justiça, tá? Artigo 11. Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes nesta lei pela prestação de serviço. Quando que vai ser cobrado taxas? Quando você for fazer o registro da tua arma de fogo, quando você for fazer a renovação do registro, a expedição da segunda via, a expedição do porte federal de arma de fogo, renovação do porte, e a expedição da segunda via de porte federal de arma. Coloquei o artigo 11 porque ele está expressamente previsto, aí o artigo 11. De crimes, de crimes eu trouxe só um crime, tá? Só um crime e seu parágrafo, tá? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor, menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos, tá, senhores? E multa. O que é esse crime? Aqui você é a guarda municipal, tem a sua arma de fogo, chega à sua casa, vai tomar um banho, pega a sua arma, deixa sobre a mesa, né? Tem uma criança ali, um adolescente, ou seja, um menor de 18 anos ou um deficiente mental ali na sala, você pega, deixa a arma de fogo e vai lá tomar banho. Veja, você deixou de tomar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos pudesse se apoderar de arma de fogo. Nessa situação, você cometeu o crime de omissão de cautela. Aí eu trouxe o parágrafo único que diz o seguinte, nas mesmas penas encorre o proprietário ou o diretor responsável da empresa de segurança de transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial, deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal qualquer tipo de perda, furto, roubo e outras formas de extravio, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras, grava esse horário, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou proprietário de uma empresa de transporte de valores, aconteceu uma perda, uma perda, um furto, um roubo de qualquer arma, munição, um acessório, né? E o que eu tenho que fazer? Quando eu tomei conhecimento, eu tenho que registrar o boletim de ocorrência e tenho que comunicar à Polícia Federal no prazo de 24 horas. A banca vai trocar por 48 horas. Não é em 48 horas, é 24 horas. Esse crime do parágrafo único, ele é dooso, tá? Então, nessa circunstância. E ele também chama-se omissão de cautela imprópria. O de cima, omissão de cautela própria. E o de baixo, omissão de cautela imprópria. Agravem bastante esse horário, que com certeza deve aparecer na tua própria. De Maria da Penha, senhores, eu selecionei um único artigo que eu sempre falo e vem caindo direto nas provas de guardas municipais, as formas de violência, tá? As formas de violência, você tem que ficar atento com duas, que é a violência moral e a violência psicológica. As bancas adoram dizer, é violência moral. E ela dá esse conceito aqui, ó. Tudo esse conceito aqui dizendo que é... Perdão. Ela vai dizer, é violência moral, tá certo? O que eu tava falando. E ela dá o conceito de violência psicológica. Então, fiquem atentos com isso. Qual é o bizu? O bizu tá na violência moral. Violência moral, tá? Entendido é como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Esses conceitos têm que aparecer obrigatoriamente no conceito de violência moral. Calúnia, difamação ou injúria. Injuriar alguém é xingar alguém. E aí você vai lembrar do professor Elias falando isso aqui, ó. Aí, na moral, ó, vai tomar no meio do teu... Opa, estou xingando. Aí, na moral. Opa, quando eu estou xingando, obrigatoriamente, tem que aparecer injúria no conceito de violência moral, tá? Então, os outros você não erra. Violência física, psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. O único que você pode errar é a violência psicológica e violência moral. Então, atenção na prova da Guarda Municipal de Guarulhos. Lei de Abuso de Autoridade, separei, acho que, se não me engano, dois artigos. O artigo 4º e mais um crimezinho pra vocês. Os efeitos da condenação do crime de abuso de autoridade, tá? Então, são três efeitos. Primeiro, você vai tornar certo a obrigação do camarada é condenado por abuso de autoridade. Então, quais são os efeitos dessa condenação? Tornar certa a obrigação de indemnizar o dano causado pelo crime devendo o juiz. Veja que não é de ofício, precisa de requerimento. Há requerimento do ofendido. Fixar o valor na sentença, o valor mínimo. Veja que é mínimo, não é máximo. Valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ela sofrido. Você é vítima de abuso de autoridade. Quando você for... Quando você for aí... Quando estiver o juiz colocando... Finalizando a sentença, você pode pedir pra que ele coloque um valor mínimo na sentença pra reparação de dano. Aí você pega essa sentença, leva no juízo cível, ação civil ex-delite, e acaba cobrando essa reparação de dano que você teve aí quando você foi vítima de abuso de autoridade. Lembre que pra ter abuso de autoridade tem que ter aquelas finalidades específicas. Beneficiar a si mesmo, mero capricho, satisfação pessoais, prejudicar outra pessoa. Lembrem disso. Lembrem também que a lei de abuso de autoridade, lembrem disso, que o sujeito ativo é bem amplo. Abranjo de militares, abanjo de poder executivo, legislativo, judiciário. Lembrem disso. A ação penal é pública incondicionada na lei de abuso de autoridade. Não esqueçam disso. Na divergência de fatos, ou na avaliação das provas, ou na divergência da lei, não configurará abuso de autoridade. Lembrem disso, pelo amor de Deus, tá? Continuamos aqui no 2. Inabilitação para... Mais um efeito. Inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública. Porque esse aqui tem que gravar pelo período de 1 a 5 anos e perda do cargo, mandato ou função pública. Então, se você cometer abuso de autoridade, você pode... Pode. Cuidado que eu vou explicar que esse aqui tem um efeito... É um efeito que tem condições. Você pode ficar proibido de descer qualquer função pública pelo período de 1 a 5 anos e também pode perder teu cargo público, mandato ou função pública, tá? O que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento que o 2 e o 3, ó... Tanto esse que você ficar impossibilitado de 1 a 5 anos de ser função pública ou perder teu cargo, veja que eles não são automáticos. Não são automáticos. Eles ficam condicionados a uma ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Não é qualquer reincidência. É reincidência em crime de abuso de autoridade. E o juiz, então, deve declarar motivadamente na sentença. O que que quer dizer isso, Elias? Fui condenado 50 vezes por abuso de autoridade. Mas o juiz não colocou na sentença perda do cargo e proibição de descer qualquer função pública por 1 a 5 anos. Eu vou perder meu cargo? Não. Porque isso aqui é um efeito que não é automático. O juiz necessariamente precisa colocar na sentença. Se ele não coloca, não acontece o efeito do 2 e o 3, tá? Tomem cuidado com isso. E atenção, caiu na prova recente agora, salvo engano, na Guarda Municipal. Deixa eu lembrar, salvo engano, acho que foi em Campina Grande que a gente acertou essa questão, tá? Ou foi em outra guarda recente, agora que teve concurso, se não me engano, foi em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais que caiu essa questão. Eu falei na revisão de véspera que ia cair. Então, fiquem atentos que essa questão potencial de prova, tá? Isso aqui é quem invade o domicílio. Invadir, adentrar clandestinamente e etc. O que que eu quero que vocês gravem, tá? O inciso 3. Quem vai cometer abuso de autoridade, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 9 horas da noite ou antes das 5 horas da manhã. Elias quer dizer que o conceito de dia mudou? Não, o conceito de dia continua igual. O que tá dizendo é o seguinte, se você cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, gravem esse horário que vai pedir em prova. Aí você vai cometer abuso de autoridade. Caiu, se não me engano, na prova de São José dos Pinhais, eu falei que ia cair e caiu. Vamos para o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Já estamos finalizando a nossa super revisão aí. De estatuto tem muita coisa para gravar. Lá em Campina Grande, a questão do Estatuto das Guardas pediu qual era o número da guarda municipal. Você tem que saber, 1, 5, 3. Pelo amor de Deus, você não pode errar. Lembrem que a corrigidoria é um órgão de controle interno, a ouvidoria é um órgão de controle externo. Para ter corrigidoria, lembrem que a guarda municipal ou ela é armada, aí obrigatoriamente vai ter corrigidoria, ou ela tem mais de 50 servidores ali e obrigatoriamente então vai ter corrigidoria. Mas aí tem várias coisas que poderia falar, não pode mais ter nenhum tipo de vínculo com instituições militares, não pode ser formada. Enfim, nos primeiros 4 anos, a guarda municipal poderá ser exercida por funcionais estranhos aos seus quadros. Há uma gama gigantesca para falar sobre o Estatuto Geral das Guardas, que é a Lei 3.022. Se vocês colocarem no YouTube, aí tem uma aula completa minha, que tem mais de 80 mil visualizações já, número 1 do YouTube. Mas eu quero chamar a atenção ao artigo 3º. São princípios mínimos. Isso aqui sempre cai, princípios mínimos. É o famoso QP3. Para quem é meu aluno sabe, Q e P, P3, porque 3 começam com P. Vamos começar pelo C. O C, compromisso com a evolução social da comunidade. U, uso progressivo da força. Não é uso ostensivo da força, é uso progressivo da força. Cuidado com isso. E 3 começam com P. Patrulhamento preventivo. A ideia sempre da guarda-mães pai é patrulhar preventivamente. A banca vai colocar patrulhamento repressivo. Está errado. Mais uma com P. Preservação da vida. Redução do sofrimento. Não é eliminação do sofrimento, é reduzir o sofrimento e diminuição das perdas. Proteção dos direitos humanos, fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Tá? Isso aqui vai aparecer na tua prova. 3 estrelas que vai aparecer. Beleza, senhores? Então, assim, ó. É uma gama gigantesca. Ainda a gente vai ter várias aulas com outros professores aqui agora na sequência. Tá? Espero que gostem da nossa super revisão aí para a guarda municipal de Guarulhos. Eu fiz o meu máximo aqui em 30 minutos praticamente. Tá? Mas eu espero que vocês, que de repente não foram alunos da implacável concurso, não interessa. Após a... Passou lá, cara. Passou para a próxima metade. Professor, obrigado pelaquela revisão. Caiu mesmo. Manda mensagem lá no Instagram. Manda a tua fotinha para a gente postar lá que com certeza a gente vai ficar muito feliz de estar divulgando vocês, que vocês acompanharam o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma revisão. São mais de 50 concursos previstos para guardas municipais por todo o Brasil. Tá? E vocês, lembrem que estão saindo vários concursos aí em São Paulo. Tá? Na região de vocês, de guardas municipais. A gente tem vários em nossa plataforma. Se você não foi aluno agora, você pode ser aluno depois. Tá? Nesses próximos concursos. Tem Praia Grande que logo vai voltar ao concurso. Agora vai ter também Guarulhos. Guarulhos não. Osasco, né? Cajamar. Enfim, vários outros concursos de guardas municipais aí que vocês podem contar com a nossa equipe. Sempre todos no Brasil também, né, senhores? A gente é especialista só em concurso para guardas municipais. Ah, Elias faz por isso é militar. Não, a gente faz o curso preparatório para guardas municipais, tá? A única empresa do Brasil especialista nesse ramo, tá? Então, muito obrigado a todos. Espero que continuem aqui acompanhando, tá? Os outros professores irão passar. Então, muito obrigado por ter acompanhado. Se gostou também, para não perder a parte de blogueirinho, né? Curta, compartilhe com seus amigos aí. Beleza? Espero ver vocês aí nas ruas aí de Guarulhos exercendo a função como eu exerço aqui em Balderacambulho, Santa Catarina. Valeu, galera! Tamo junto. Continuem aí com a nossa super revisão. Abraço! Buenas e mespalhos! Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Pedro Duarte e sou professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Estudos Sociais, Ciências Políticas, Atualidades, Ensino Religioso, Educação Artística. Sou escritor, sou palestrante, sou guia turístico. Mas, para o pessoal da Implacável, eu sou o professor de História quando a prova cobra a história da cidade onde será aplicada a prova da Guarda Municipal ou também, no caso, da prova cobrar atualidades. Então, me apresento para vocês. Meu nome é Pedro Duarte, eu sou professor de Atualidades para os candidatos que farão a prova da Guarda Municipal de Guarulhos nos próximos dias. Um grande abraço para o pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, quem quiser aí pode me seguir no Instagram, o Instagram está ali, arroba Pechadu. Tem gente que pergunta por que Pechadu? Já explico. Pedro Xavier Duarte é meu nome. Bom, pessoal, vamos começar a trabalhar as questões de atualidades. Vou apresentar para vocês aqui, deixa eu só passar esse slide, para apresentar o que a Banca Funesp pede no que diz respeito a conhecimentos gerais e especificamente atualidades para esta prova da Guarda Municipal de Guarulhos. Acompanhem comigo, foi retirado do edital da Funesp. Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais ocorridos, e aqui é uma coisa muito interessante, a partir do segundo semestre de 2021. E, a coisa complicada, divulgados na mídia local e nacional. Bom, vamos começar a destrinchar o que será a prova de atualidades para vocês da Guarda Municipal. Questões relacionadas a fatos políticos. Então, a gente vai ter que mergulhar na política nacional e internacional. Vejam só, aqui aparece internacional. Questões de economia, questões sobre a sociedade e sociedade é tudo. Questão cultural, também é tudo que envolve a sociedade. o que é cultura? Tudo aquilo produzido pelo homem, pelo ser humano. Então, qualquer coisa que o ser humano tenha feito, criado, alterado, parte de um princípio que é algo cultural. E questões nacionais e também internacionais. Aí vem o problema, porque a gente vai ter que analisar coisas que ocorreram no segundo semestre de 2021, não só no Brasil. O que eu sugiro vocês fazerem é o seguinte, tu vai ter que dividir o teu estudo, porque aqui nós estamos trazendo as dicas, aqui nós estamos literalmente conduzindo vocês à forma de estudar. O aluno que passa, o candidato que passa, eu sou professor de cursos preparatórios há 18 anos, aqui no Rio Grande do Sul, na ponta do Brasil, literalmente, que eu moro na cidade de Uruguaiana, sou nascido e residente na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, no extremo do Brasil, na divisa do Brasil com a Argentina e o Uruguai, mas dou aula em Uruguaiana, alegreta, livramento, quaraí e até em Santa Maria, então estou já na estrada, literalmente, há 18 anos, o aluno que passa numa prova de concurso público é aquele cara que estuda além, além, muito além daquilo que nós, professores, trazemos. Então, aqui eu já vou começar a canalizar a explicação para o estudo que vocês devem fazer além das nossas videoaulas e para você que está acompanhando aí através da plataforma do YouTube. Temos que separar o estudo dirigido que vocês vão fazer e a banca da Funesp traz uma questão muito interessante porque ela já especifica de quando a quando deve ser estudado o conceito de atualidade outras provas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma banca que pede atualidades e só joga assim e diz para o candidato servirem. A atualidade para uma prova de concurso que não especifica de quando a quando é, basicamente, aquilo que aconteceu nos últimos dois anos. Só que nós estamos neste momento em 2022. Então, uma pessoa que vai estudar uma prova de atualidade tem que saber tudo aquilo que aconteceu nos últimos dois anos. E o problema é que os últimos dois anos foram os dois anos mais loucos da história da humanidade. Daqui a uns 50 anos vocês vão estar bem velhinhos e vocês vão lembrar do que eu disse. 2020 foi um ano que mudou a história da humanidade. Certamente será um marco divisório. Assim como a idade moderna terminou em 14 de julho de 1789 com a queda da Bastilha e o início da Revolução Francesa que levou o mundo para esta que talvez já não seja mais a idade contemporânea. 2020 será um ano que vai dividir a história da humanidade. Uma nova era, uma era pós-contemporânea, mas não vamos falar sobre isso. Então, o aluno tem que estudar sobre esses dois anos mais difíceis. Se 2020 foi a primeira temporada, 2021 foi a segunda. E bota louca aquela temporada. parece que a gente está vivendo aquelas séries da Netflix e agora 2022 já começa a terceira temporada com uma guerra. Meu Deus do céu! Alguém cancela a assinatura da Netflix porque eu não quero mais viver essa série alucinante. Mas, se a atualidade é tudo aquilo que aconteceu nos últimos dois anos, a banca da FUNESP já especifica diretamente o que deve ser estudado para se fazer essa prova. Fatos ocorridos no segundo semestre de 2021. Então, se 2021 começa lá em janeiro, nós já sabemos que serão assuntos de nível político, econômico, social, cultural, nacional e internacional, o que complica um pouquinho, porque a gente vai ter que ver o que está acontecendo lá fora do planeta, no mundo, e o mundo ainda vive uma loucura nesses últimos anos, só que ocorridos a partir de julho de 2021 até dezembro. Então, a partir de agora, a minha função será literalmente a do William Bonner, quando aparece lá no Jornal Nacional e diz boa noite, os fatos da semana, na verdade, os fatos do semestre. Vou dar uma dica para vocês aqui, pesquisem no YouTube aqueles programas que a Globo passa, que a TV Record, que a Band, que o SBT faz, chamado Retrospectiva, sempre na última semana de um ano, essas grandes emissoras da televisão fazem um programa especial chamado Retrospectiva. Eu posso garantir para vocês que dali saem muitas questões para as provas que envolvem o conteúdo de atualidades. Vamos então fazer uma retrospectiva sobre alguns fatos e como tu divide o estudo. Antes que eu esqueça, tu tens que estudar os fatos de atualidades macro que envolvem contextos internacionais, tu tem que envolver os fatos que envolvem questões nacionais e é claro, para vocês de Guarulhos, alguns assuntos relacionados ao Estado e à cidade de vocês. Eu vasculhei tudo que eu pude a respeito desses assuntos, já tenho trabalhado atualidades para outras provas, tivemos aqui no Rio Grande do Sul prova da Brigada Militar, nos próximos dias teremos a prova da SUSEP aqui no Rio Grande do Sul, então vamos ver o que foi notícia no segundo semestre de 2021. Preparados? Enquanto vocês se preparam, eu que sou aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, tenho que tomar um velho bom mate, vocês aí de Guarulhos tomam um café, o cafezinho, cafezinho passado, vocês que são a terra do café, aqui é a terra do mate, a gente tem que tomar esse velho verde bom mate aqui. Vamos lá então, 2021 está começando, enquanto eu rouco a cuia aqui, ó. Ah, que beleza. Júlio, já começamos com este assunto. O Brasil estava mergulhado na pandemia e corria lá em Brasília a CPI da pandemia. E a CPI da pandemia acusou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de prevaricação. Algumas coisas eu não vou falar para vocês. Eu vou deixar que vocês pesquisem, porque como eu disse, vocês precisam também buscar o conhecimento de uma forma autodidata. Aqui nós estamos encaminhando o conhecimento de vocês, mas vocês devem também trilhar o conhecimento e buscar algumas informações que eu vou deixar assim, nas entrelinhas. Vai aparecer durante essa minha explicação muitos easter eggs e talvez eu diga alguns spoilers. Olha aí, palavras que os jovens usam muito hoje, easter eggs e spoilers. Professor, eu não sei o que é easter egg. Professor, eu não sei o que é spoiler. Pesquise. Está aí o Google para isso. Mas vejam só, voltando. CPI da pandemia acusou o presidente Jair Bolsonaro de prevaricação. Eu gostaria que vocês pesquisassem o significado de prevaricação. Por quê? A Polícia Federal abriu um inquérito contra o presidente Bolsonaro, lá em julho de 2021, sobre um suposto crime de prevaricação. e o pedido havia sido feito pela Procuradoria Geral da República naquela sexta-feira, dia 2 de julho, para apurar se, após ter sido informado de possíveis irregularidades, isso aqui já foi prova de concurso público com atualidades recentemente, se o presidente, após ter sido informado sobre as irregularidades na compra da vacina, ó, Covaxin, está aparecendo ali acima, Bolsonaro prevaricou. Aqui já está a resposta. Ou seja, o que significa prevaricar? Não ter tomado medidas adequadas diante daquela situação, diante daquela denúncia. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, naquela sexta-feira, dia 2 de julho, a abertura de inquérito para apurar a conduta do presidente no caso da negociação para a aquisição daquele imunizante. Aqui eu já aproveito também para falar sobre a questão de imunizantes, as vacinas, a pandemia. Algumas provas de concurso recentes perguntaram o seguinte, quais as quatro vacinas liberadas pela Anvisa para serem utilizadas em território nacional? Vocês sabem, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é por ela que passa a aprovação ou a não aprovação de uma vacina. Nós temos, nesse momento, sendo utilizadas, aplicadas nas pessoas no Brasil, a vacina da Coronavac, a Janssen, a AstraZeneca e qual outra? São quatro. Janssen, Coronavac, AstraZeneca e vocês vão ter que pesquisar qual é a quarta. Outra questão de prova de concurso bem interessante que foi cobrado recentemente, em uma prova, perguntou qual a vacina aplicada no Brasil em dose única. Eu achei sensacional a questão. Por quê? A pessoa está, nesse momento, vivendo a campanha de vacinação tentativa de imunização de 100% da população brasileira e uma destas quatro vacinas foi aplicada em dose única, a Janssen. Essa eu vou dar a resposta. Então, esta é a primeira informação, notícia, que, por sinal, foi tema de questões de concurso público nestes últimos meses. Ainda em julho de 2021, olha só, cara, tem cada informação, tem cada notícia que vocês até devem estar aí em casa nesse momento relembrando e dizendo Ah, meu Deus, é mesmo, não lembrava dessa. Em julho de 2021, houve a prisão do DJ Ives. Confesso pra vocês que eu não conhecia o DJ Ives. Confesso pra vocês que eu não sabia que gênero musical é esse aqui, cantor de Piseiro. Tive que perguntar pros meus alunos o que significa Piseiro. Aí os meus alunos riram. Ah, professor, o senhor não conhece os barões da pisadinha? Eu falei, não. Não conheço. Então agora estou conhecendo. Mas não foram os barões da pisadinha que causaram esse problema, tá? Foi um DJ em específico, o DJ Ives. O cantor e Piseiro, o DJ Ives, foi preso em 14 de julho. Isso depois que sua ex-esposa postou nas redes sociais vídeos em que ele aparecia agredindo fisicamente com tapas, socos e chutes na frente de tapas. Da filha, da sogra, da empregada, foi uma coisa horrorosa e que eu vi na televisão naqueles dias. Pamela Holanda, sua ex-companheira, relatou os horrores que sofreu ao lado do músico. Isso revoltou a internet e revelou ainda mais o que o cantor fazia com ela em outros desabafos que ela realizou na internet. DJ Ives ficou preso até o dia 22 de outubro e foi liberto após seis pedidos de habeas corpus que foram negados e recusados. O sétimo pedido, portanto, concedeu liberdade ao músico. Assim, agora ele aguarda o julgamento em liberdade. Eu até fui pesquisar sobre ele. Ele postou nas redes sociais pedidos de desculpa, disse que não era verdade. Eu não vou julgar o cara aqui, mas que foi feio, sim, foi muito feio o que o DJ Ives fez. Só que agora, no Brasil, as informações passam de uma forma tão acelerada, muita informação, que isso aqui já nem é mais lembrado pela grande opinião pública. Tanto que o cara já está formando novas parcerias para as novas músicas que ele está lançando. Mas em julho de 2021 ocorreu a prisão do DJ Ives. DJ de Piseiro. Agora eu sei que é Piseiro. Julho de 2021, bom, pessoal, aqui foi uma chuva de questões. É muito interessante nós nos aprofundarmos nesse assunto aqui porque em julho de 2021 nós tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vale a pena lembrar que a Olimpíada que seria realizada no ano de 2020, ela foi cancelada, ela foi adiada em decorrência da pandemia de Covid-19 que iniciou e se propagou durante o ano de 2020. Então houve um adiamento, ela foi realizada na mesma cidade, mas um ano depois em 2021. E sobre as questões de prova de concurso foi muito comum perguntarem. Primeiro, onde ocorreu? Tóquio, capital do Japão. Segundo, um monte de questão de prova de concurso perguntou sobre as novas modalidades esportivas que foram acrescentadas aos Jogos Olímpicos. Nós tivemos nas Olimpíadas de Tóquio que ficaram marcadas pelos rígidos protocolos contra a Covid-19, há cinco novas modalidades esportivas. Surf, skate, karatê, escalada esportiva e beisebol, softball, estiveram entre as 46 modalidades disputadas por quase 12 mil atletas que foram para os Jogos Olímpicos da pandemia em Tóquio. Todos tentando e se esforçando para respeitar os protocolos de distanciamento. Então, nos novos esportes, nas novas modalidades, eu vou passar o mouse aqui para vocês, surf, skate, karatê, escalada esportiva, beisebol e softball, o Brasil teve bons resultados principalmente nestes novos esportes. em específico, a gente já vai ver, surf e skate, onde nós ganhamos medalhas de ouro, de prata, ganhamos muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. É a próxima questão, porque vejam só, já vou até passar, depois eu volto, só para pular ali e mostrar para vocês. Em agosto de 2021, com o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil teve recorde de medalhas, mais do que nos Jogos Olímpicos realizados em 2016 no Rio de Janeiro. Claro, todo o país sede tem um incentivo da torcida, a população torce para os seus esportistas e é quase sempre seguro que o país sede tenha um aumento no número de medalhas. O Brasil obteve aumento no número de medalhas em 2016, mas este ano que passou, 2021, o Brasil teve um aumento substancial no número de medalhas. Vejam ali, o Brasil superou em Tóquio 2021 o seu melhor desempenho em Olimpíadas com 21 medalhas, 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Inclusive, olha só, no surf e no skate. Vai Brasil, vai Brasil, isso estava acontecendo em agosto. Agora eu vou voltar aqui para julho, porque em julho de 2021, depois de uma onda de manifestações que começou nos Estados Unidos em 2020, logo após a morte do negro George Floyd, vocês estão lembrando, né? Grupos manifestantes, inclusive o Black Lives Matter, as vidas negras em Porto, começaram uma onda de destruição de imagens, estátuas, monumentos que fariam reverência a escravizadores, a racistas. Destruíram imagens de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos, chegaram até a destruir, tentar destruir uma estátua de Winston Churchill na Inglaterra. E no Brasil, essas manifestações chegaram, foram organizadas por grupos, não Black Lives Matter neste caso aqui que nós vamos ver. Mas aí em São Paulo, o pessoal que está estudando para a prova de Guarulhos, a estátua de Borba Gato foi incendiada, ocorreu um incêndio na estátua de Borba Gato que fica em São Paulo. Mas quem foi Borba Gato? Um bandeirante que desbravou o interior do Brasil entre os séculos 17 e 18 e a estátua que está em Santo Amaro era uma homenagem ao bandeirante e aos bandeirantismos. Mas ela tem toda uma simbologia, está de costas para a cidade, foi feita com nadrilhos de banheiros de empregadas para justamente fazer uma crítica à questão do bandeirantismo. Essa estátua foi erguida no século passado, uma estátua por sinal que divide opiniões, porque tem muita gente que diz que ela é horrorosa, de feia, mas eu não vou falar sobre beleza porque a beleza depende do ponto de vista, depende da opinião da pessoa. Gosto é que nem queijo, dizia uma velha comendo sabão achando que era queijo, mas o Borba Gato foi um bandeirante. A estátua dele, em homenagem ao bandeirante, está em São Paulo, na região de Santo Amaro e foi alvo de vandalismo. O grupo que praticou este ato, porque teve repercussão na mídia e também foi caso de polícia, o grupo que reivindicou a autoria do atentado é o chamado Revolução Periférica. Confesso para vocês que, como sou professor de história, eu tive que ler, até porque os alunos me perguntaram muito a respeito disso, e eu tive que ler inclusive sobre este grupo que tem perfil no Instagram. O grupo Revolução Periférica assumiu a autoria do atentado e os integrantes do grupo foram presos. Mais adiante, ainda na polêmica da questão de monumentos que homenageiam pessoas supostamente racistas ou pessoas escravistas, a vereadora Luana Alves do PSOL propôs a troca da estátua do Bandeirante por outra de Tereza Benguela, uma líder quilombola. É mais uma questão que leva a uma acalorada discussão nas redes sociais. Tem os grupos prós e os grupos contra. Eu não estou aqui para dizer qual opinião você deve ter, a opinião você mesmo deve desenvolver a partir dos fatos, mas foi um assunto muito importante na mídia brasileira no ano de 2021. E aí, em São Paulo, então, é um assunto mais importante para vocês do que para nós aqui no Rio Grande do Sul e dificilmente cobraria uma questão a respeito disso. Ainda em julho de 2021, mais incêndio, só que agora um incêndio na Cinemateca. No dia 29 de julho de 2020, ocorreu um incêndio na Cinemateca em São Paulo e grande perda de parte do acervo cinematográfico nacional. E até o momento que eu estava fazendo, preparando, essa aula para vocês, não se sabia se o incêndio foi acidental ou criminoso. Em julho de 2021, para vocês aí de São Paulo, houve mais uma flexibilização nas regras de quarentena. Por quê? No fim do mês de julho, o governo de São Paulo voltou a flexibilizar as regras da quarentena no Estado e ampliou o horário de funcionamento do comércio até a meia-noite, com capacidade para até 80% de pessoas no espaço físico. O anúncio foi feito devido à queda das internações por Covid-19 e ao avanço na vacinação com primeira dose no Estado de São Paulo. A gente já vai falar sobre a vacinação no Estado de São Paulo, 100% da população paulista imunizada com pelo menos a primeira dose. Vamos já tratar sobre a questão da vacinação porque também é tema muito importante que tem sido cobrado nas provas regularmente. E os indicadores de saúde, no entanto, ainda estavam em patamar elevado. Então, houve flexibilização. Agora, estou gravando isso aqui em pleno domingo de carnaval. O pessoal já não está mais respeitando a flexibilização, não está respeitando os protocolos. Pelo amor de Deus, pessoal, continuem se cuidando. Álcool gel nas mãos é muito importante. Então, continuem se cuidando, não é porque está melhorando que o vírus deixou de existir. Ele está por aí, hein? Falamos sobre a questão do fim dos Jogos Olímpicos e o recorde de medalhas para o Brasil em agosto e em setembro de 2021. Bom, pessoal, isso aqui é uma das questões mais comuns em prova de concurso público. É a menina dos olhos, é a preferida dos professores, porque o cara que monta a prova de vocês é um professor. E esse cara que monta a prova das bancas, no caso vocês, a Funesp, é uma banca onde o professor também lê notícias, o professor também está informado e o professor tem alguns gostos particulares, então ele aproveita a notícia, linca com o gosto particular dele, faz uma questão, nós temos que saber sobre essas questões. em setembro de 2021, o Brasil bateu recorde na geração de energia térmica. Já vamos falar sobre energia térmica, mas antes eu tenho que perguntar para vocês qual é a base da matriz energética brasileira, por que nós pagamos uma tarifa de energia elétrica tão cara, o que aconteceu em 2021 para que a gente pagasse energia elétrica mais caro. A base da matriz energética brasileira advém de hidrelétricas. O Brasil tem muitas hidrelétricas, uma das maiores hidrelétricas do mundo é a hidrelétrica de Itaipu, que já foi a maior do mundo nos anos 80, hoje é uma hidrelétrica que existe lá na China, nós também temos a hidrelétrica de Belmonte, que é muito importante, lá para cima do Brasil, mas as hidrelétricas elas são responsáveis por muita produção de energia elétrica. No ano de 2021, houve seca e falta de chuva em várias regiões do Brasil, então os reservatórios não estavam cheios. Olha que contraste, agora nós estamos vivendo no Brasil chuvas que não param, é chuva manhã, tarde, noite, há meses. Vimos os problemas da Bahia, agora em Petrópolis, claro que isso aí já é assunto de 2022, mas está chovendo demais aí para cima, no Sudeste, no Nordeste, no Norte do Brasil. E em contraste com tudo isso, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo uma longa estiagem e não chove. Neste momento, enquanto eu gravo esse material para vocês, a temperatura aqui na cidade de Uruguaiana é de 43 graus. Eita, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, porque aqui a gente se prepara para sair para qualquer lugar do planeta. em Uruguaiana, no verão, nós temos temperatura de 45 graus e sensação de 50. A gente pode ir para a África. No inverno, nós temos temperatura de menos 13 e sensação de menos 10, ou seja, a gente pode ir para o Alasca. Então, quer te preparar para ir morar em qualquer lugar do planeta? Vem para a Uruguaiana. Voltando à questão da energia elétrica, que também está relacionada com a questão climática. Em meio ao agravamento da situação nos reservatórios de hidrelétricas, aquilo que eu acabei de falar para vocês, devido às faltas de chuvas, o Brasil registrou em agosto, e a notícia foi em setembro, recorde de geração de energia térmica, solar e eólica. A eólica, todos vocês sabem, por meio do vento. Apontou um levantamento feito pelo site G1 com base em dados do operador nacional do sistema elétrico, o ONS. Já a produção de energia por hidrelétricas no país, voltou a cair no mês passado, agosto, no caso, e permaneceu no menor patamar desde o ano de 2002. Apesar, apesar, contudo, todavia, mas, porém, entretanto, não obstante, que é um monte de informação, calma, 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 eu acho que o mar também está fazendo mal, hein? Apesar da redução à energia hidráulica, ou seja, a que vem das águas, das hidrelétricas, continua atendendo, isso é importante para vocês, apesar da redução à energia hidráulica, a hidrelétrica, continua atendendo a maior parte da demanda no país. Aquilo que eu falei, a base da matriz energética brasileira vem de hidrelétricas, então é bom até estudar quais são as hidrelétricas que tem aí no estado de São Paulo. Em agosto, correspondeu a 50% seguida pela energia termoelétrica, que foi a que aumentou no Brasil, 28,8%, energia eólica, aquelas pazinhas lá que produzem vento, 16,8%, energia nuclear, 3%, o Brasil, sim, é produtor de energia nuclear, a gente trabalha com questões nucleares, mas parafins pacíficos, não é que nem os russos lá que estão bem loucos querendo atirar bomba, e energia solar que ainda é muito pouco, mas está em crescimento no Brasil, atualmente 1,3%. Então, como eu falei anteriormente, isso aqui é um dos assuntos mais comuns em prova de concurso público quando envolve atualidade. Por quê? Porque fala sobre geografia, porque fala sobre economia e porque fala sobre sustentabilidade. Então, só esse assunto aqui envolve economia, envolve geografia e envolve um assunto muito importante nos últimos anos que é a sustentabilidade. Setembro de 2021, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Alguns assuntos eu vou apenas apresentar no título para vocês. Eu vou instigá-los a fazer uma pesquisa. Então, gostaria que vocês pesquisassem sobre a Lei de Segurança Nacional que foi revogada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional e que criou um capítulo no Código Penal Brasileiro para crimes contra o Estado Democrático de Direito. pesquisem essas questões principalmente relacionadas às fake news. Isso é fake news! Dizia o Trump, diz o Bolsonaro, fake news! Todo mundo está falando sobre fake news atualmente. Não se preocupem. As informações que eu estou trazendo para vocês aqui não são fake news! Setembro de 2021. Quem estava vivo naquele dia 11 de setembro de 2001 lembra perfeitamente o que estava fazendo. eu lembro às 10h30 da manhã eu fui esquentar mais água para o meu mate passei pela televisão e vi naquele momento que eu estava esquentando água para o mate lá o segundo avião bater na segunda torre. Então foi um momento marcante da história da humanidade. E vejam só como o tempo voa. 20 anos já se passaram em 2021 foram relembrados não foi comemorado ninguém comemora uma tragédia dessas mas foi relembrado os 20 anos do terrível ataque conhecido como 11 de setembro. Então difícil cair uma atenção sobre isso mas foi notícia no mês de setembro de 2021 em todos os telejornais e sites de informação. Aqui novamente aquele tema que envolve questões de ecologia questões de natureza questões de geografia Record de incêndios na Amazônia Um estudo internacional com a participação de cientistas brasileiros revelou que 90% das espécies de plantas e animais vertebrados da região amazônica foram impactados pelas queimadas entre os anos de 2001 e 2019 Entre as espécies consideradas ameaçadas de extinção 85% tiveram grande parte de seus habitats naturais devastados pelo fogo que além de causar a morte de animais transformou os locais onde elas viviam Os resultados foram publicados na renomada revista científica Nature E é interessante nós analisarmos quais são os grandes motivos que levam as queimadas na floresta amazônica Vale lembrar que o Brasil teve as duas maiores florestas do planeta A Mata Atlântica que hoje está completamente devastada e a floresta amazônica que sucessivamente é alvo de queimadas Mas um dos principais motivos para que se realizem queimadas na floresta amazônica é para preparar o terreno acabam com a floresta e preparam o terreno para a criação de gado e plantação o agronegócio que avançou nos últimos anos na região centro-oeste e agora já está na região norte do Brasil Então isso também é um assunto bem comum em provas e concurso quando envolve a atualidade Voltando a questão da vacinação Em outubro de 2021 Covid era muito falado Mas felizmente levantemos as mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Está voltando? Voltando? Eu me empolgo de estar falando para estes que são os melhores alunos que vão passar nas provas mais difíceis e no caso de vocês a prova da Guarda Municipal de Guarulhos porque nós aqui da Implacável somos implacáveis com o edital Então a gente tem que pesquisar tudo Eu estou empolgado até porque é a minha primeira videoaula para o YouTube com o pessoal da Implacável Outubro de 2021 ocorreu felizmente uma queda de 90% do número de mortes por Covid no Brasil Em 19 de abril de 2021 o Brasil registrou a maior média móvel de morte em decorrência da Covid-19 naqueles dias de abril auge da pandemia no Brasil a média móvel diária era de cerca de 3 mil mortes a cada 24 horas Felizmente nós estamos controlando nós estamos vencendo a Covid-19 a Covid-19 perdão muito em parte pela vacinação a vacinação coletiva e também por questão de imunização de rebanho que está acontecendo pessoal e os protocolos que por mais que eles tenham sido impostos e algumas pessoas não queriam os protocolos foram muito necessários para barrar o avanço lembram entre 2020 e 2021 que falavam sobre a curva da contaminação a curva de mortes o platô o achatamento da curva eram palavras assim que fugiam da compreensão comum lembro que falavam o epicentro da Covid-19 o epicentro o epicentro das mortes cara epicentro é uma expressão utilizada muito comumente em questões de terremoto mas é que foi algo que literalmente tremeu abalou as estruturas do nosso planeta voltando graças a vacinação o boletim divulgado na noite do dia 18 de outubro mostrou que a média móvel de mortes estava em 379 380 pessoas acompanhada pela queda expressiva também do número de casos novos da doença mas calma aí nem tudo são flores nem todas as notícias são boas vocês vão ver que houve uma diminuição do número de mortes pela Covid mas meses depois dias depois chegava uma nova variante vamos falar sobre as variantes outubro de 2021 porque a tecnologia e a sociedade a nossa sociedade global ela está interconectada principalmente através das redes sociais então hoje em dia nós temos duas vidas a vida física que é o nosso corpo e a nossa vida virtual que é a vida que a gente leva dentro das redes sociais e nos primeiros dias de outubro de 2021 nós voltamos à idade da pedra tão lembrando da pane geral que ocorreu nas redes sociais do Mark do Mark do Marquinho do Marquinho Zuckerberg deu um pane e a gente voltou à idade da pedra a gente voltou a mandar SMS as pessoas pegavam o celular e não lembravam que celular também serve para telefonar para ligar para os amigos e conversar mandar SMS meu Deus do céu eu me afavorei também não funcionava o Instagram não funcionava o Facebook o WhatsApp não mandava mensagem ficava lá aquele reloginho dizendo que não tinha como mandar a mensagem que dias difíceis nós vivemos é como eu disse em 2021 foi a segunda temporada e uma falha nas comunicações da rede interna do WhatsApp Facebook e Instagram que são três redes sociais de um único dono o Marquinho Zuckerberg causou uma das panes mais longas de suas histórias no último dia 4 de outubro o ponto central da falha estava nos roteadores do Backbone a empresa disse que o problema ocorreu durante uma manutenção de rotina e que suas ferramentas não interromperam um comando errado isso deixou os serviços nos aplicativos sem comunicação com a internet a rede mundial a tradução do termo em inglês Backbone ou seja espinha dorsal pode ajudar a entender são ligações centrais em um sistema com várias conexões no caso do Facebook há servidores espalhados ao redor do mundo que são gerenciados por essa espinha dorsal ou Backbone e a gente não tinha o que fazer pessoas saíram de casa pessoas foram para a rua pessoas foram para a praça pessoas voltaram a conversar olhando o olho no olho porque a gente estava sem as redes sociais em outubro olha só ali a imagem o vacinômetro São Paulo atingiu 100% da sua população vacinada olha só que notícia muito positiva no dia 25 de outubro o estado de São Paulo chegou a 100% da população adulta vacinada com pelo menos como eu disse anteriormente a primeira dose contra a Covid 35,3 milhões de adultos parcialmente imunizados sabe o que que é 35,3 milhões de pessoas vacinadas é quase que toda a população da Argentina o estado de São Paulo tem quase a mesma população de todo o país nossos vizinhos aqui os argentinos 86% da população adulta já está nesse momento claro são dados de outubro de 2021 86% da população em outubro do ano passado já estava com esquema vacinal completo olha só que notícia porque é notícia internacional como está no edital temos que ver questões internacionais foi repercussão nas redes sociais teve repercussão na mídia nacional e internacional por isso que eu trago para vocês aqueles assuntos que talvez por vocês estarem trabalhando você não teve tempo de assistir então eu trago e ainda explico em outubro de 2021 ocorreu morte acidental em set de filmagens onde o ator aqui meu Deus eu não lembro o nome dele lembrei Alec Baldwin o acidente no set de filmagem Rust no Faroeste ocorreu em Santa Fé nos Estados Unidos conforme autoridades o ator grande ator conceituado o ator Alec Baldwin Alec Baldwin disparou uma arma usada para gravar cenas de produção e a atingiu Alina Hutchin e o diretor Joel Souza as armas no set de filmagem elas são carregadas com balas de festim que tem a polva que faz a explosão mas que não tem um projétil não foram revisadas e algumas das balas continham o projétil e Alina Hutchin morreu então foi uma repercussão e isso envolveu uma questão também que é um debate de opinião pública no Brasil a questão do armamentismo e do desarmamentismo mas nesse caso foi falha do pessoal que é responsável por cuidar destas armas dias depois da pane geral nas redes sociais o Marquinho aqui cuidado cuidado com o Marquinho ele pode cancelar tua conta já vimos isso não compartilha fake news no facebook no instagram que os caras cortam a tua rede social Mark Zuckerberg anunciou o meta o metaverso e durante o evento Zuckerberg falou sobre as vantagens desse universo virtual afirmando que as casas dos usuários são espaços pessoais de onde eles vão poder se teletransportar se teleportar para onde quiserem o meta e a união dessas redes sociais no futuro será o metaverso um ambiente virtual onde sem sair de casa nós vamos entrar em um shopping center com os nossos avatares e fazer compras onde nós vamos conversar nós vamos marcar encontros com pessoas em um ambiente virtual todo próprio ou seja o futuro já chegou e se chama metaverso lançado em outubro de 2021 após queda na bolsa de valores em decorrência das ações do Zuckerberg e do Facebook Instagram e WhatsApp por causa da fã ocorrida no mesmo mês de outubro de 2021 quando aqui no Brasil foi encontrada a maior coleção nazista já encontrada em território nacional o cara tinha um acervo de itens de colecionadores e não pode colecionar essas coisas nazismo em apologia ou nazismo é crime e o cara colecionava por sinal encontraram materiais com essa pessoa com suspeito de 58 anos que equivaleria a 3 milhões de euros junto encontraram também nos computadores material de pedofilia porque também pelo amor de Deus para colecionar artigos nazistas o cara não pode ser meio certinho da cabeça aí tá ai Pedro não pode falar isso falo é só não fazer apologia ao nazismo entendeu é crime então já tô dando uma dica pra vocês aí novembro de 2021 uma série de questões falando sobre este tema a variante Omicron teve questão de prova de concurso público que perguntou o nome da nova variante Omicron teve questão de prova de concurso público e a gente vai ter uma aula depois sobre questões de atualidade vamos fazer mais uma gravação para o youtube teve questões de prova de concurso público que perguntaram o que significava Omicron então tu tinha que responder que era uma variante da covid-19 teve prova de concurso público que perguntou de qual país se originou a variante África do Sul então uma nova variante do coronavírus foi detectada na África do Sul e classificada pela OMS eu não sei o que é OMS professor Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação e batizada de Omicron está aí algumas dicas a respeito do assunto assim como enquanto surgia a Omicron na África do Sul aqui no Brasil em novembro houve o leilão do 5G no Brasil e esse aí eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre o leilão porque isso envolve economia envolve política e envolve sociedade três itens que está lá no edital para a prova de guarda municipal da cidade de Guarulhos no que diz respeito a atualidades São Paulo alvo de manifestações alvo de polêmicas porque foi a polêmica envolvendo o touro dourado de São Paulo a rede de notícias Jovem Pan que hoje é uma emissora de televisão tem o povo Spire e o Spire adora falar vai tourinho vai tourinho eu não sabia o que significava aquilo eu tive que pesquisar porque eu via a propaganda de televisão e eu até dizia vai tourinho vai tourinho cara o que é o vai tourinho aí eu percebi que existe o touro dourado lá nos Estados Unidos em Nova Iorque ele é símbolo da prosperidade do crescimento econômico e aqui no Brasil fizeram também uma escultura de touro dourado instalada em frente a B3 sede da Bolsa de Valores brasileira no centro de São Paulo que era para simbolizar o otimismo e a força dos investidores e esse foi o touro dourado claro que nada a ver com o touro bonito dourado que está em uma posição agressiva lá nos Estados Unidos o touro está em uma posição agressiva aqui esse touro ele está recuado parece que está com medo desse touro desculpa aí Spire mas foi posto esse touro numa forma de otimismo e a força dos investidores porém foi alvo de críticas e protestos contra a desigualdade social uma ONG uma organização não governamental chegou a organizar um churrasco para moradores de rua em frente a obra como manifestação de protesto contra a instalação só que o touro foi apenas posto ali na frente da B3 e não teve nenhuma licença da prefeitura ele foi retirado dias depois então polêmicas envolvendo a economia a sociedade e a política também porque a economia também passa pela política em São Paulo em novembro de 2021 quando na questão da cultura lembra que eu falei sobre cultura está lá no edital a questão da cultura trabalha sobre a arte sobre o cinema sobre a literatura sobre a música sobre tudo no Brasil nós temos a Academia Brasileira de Letras e novos imortais foram acrescentados sentaram na cadeira dos imortais da Academia Brasileira de Letras a atriz Fernanda Montenegro e o cantor Gilberto Gil foi pergunta de prova de concurso público da banca Fundatec aqui do Rio do Sul e perguntou sobre outras personalidades brasileiras que já fizeram parte da Academia Brasileira de Letras então tome nota sobre os atuais novos membros os novos imortais a Fernanda Montenegro atriz e Gilberto Gil este cantor famoso no Brasil e no mundo assim como a Fernanda Montenegro muito famosa pelas suas interpretações em novelas e filmes nacionais e internacionais chegando ao último mês de 2021 dezembro pesquisem sobre isso não vou falar eu quero que vocês terminem de assistir esta videoaula aqui e procurem na internet vejam nos livros nas revistas procurem informações sobre alguns assuntos que são pertinentes e que muito bem podem estar em uma prova de concurso público como a aprovação da PEC dos precatórios eu até vou deixar aqui vai que tu queira tirar um print aí até vou fazer um sinalzinho aqui ó tira um print aí depois me marca arroba fechador porque a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional uma PEC dos precatórios em segundo turno naquela quarta-feira dia 15 de dezembro antes do fechamento recesso parlamentar por 332 votos a favor e 141 votos contra e apenas uma abstenção mas eu quero que vocês vejam o que que foi essa PEC dos precatórios certo? não vou falar sobre ela tá aqui eu trouxe bastante material mas eu quero que vocês pesquisem outro tema também que envolve segurança foi que no mês de dezembro os hackers aqueles bandidos cibernéticos não posso nem falar isso vai que depois um assiste quer invadir aqui os meus computadores os hackers invadiram o SUS o Sistema Único de Saúde e durante semanas o SUS não pôde apresentar os dados da vacinação o Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker em dezembro de 2021 que derrubou o seu site oficial e o app o ConnectSUS nós temos e hoje mais um ataque hoje naquele dia de dezembro mais um ataque ocorreu dessa vez com os hackers acessando o repositório de senhas do governo ou seja não estamos seguros segundo fontes o vazamento pode ter atingido mais de 20 órgãos do governo incluindo ministérios que agora tem dados expostos na Deep Web Deep Web ali é uma terra sem lei ali é um campo para se vender qualquer coisa então cuidado não queiram entrar na Deep Web não aconselham não aconselham eu estava na casa um amigo meu que é meio metido a hacker também entramos na Deep Web e os caras sabiam muita coisa não vou falar sobre isso isso aqui está no YouTube imagina se depois os hackers querem invadir meu computador eu não consigo mais gravar aulas para vocês dezembro aí eu vou chamar os caras do STF aí eu vou chamar o pessoal do STF para me ajudar porque está com problema o STF resolve ou o STF deprende ai meu Deus do céu agora estão causando muita polêmica cara se eu não voltar para dar aulas para vocês nas próximas semanas é porque ou fui processado ou fui preso ou os hackers me derrubaram mas em dezembro de 2021 mais um ministro da Suprema Corte foi nomeado indicado e assumiu o cargo depois de ter sido indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro neste caso tomem nota em dezembro de 2021 André Mendonça assumiu no STF um ano antes em 2020 Cássio Nunes Marques também havia assumido uma cadeira no Supremo Tribunal Federal então o presidente Bolsonaro no seu agora mandato de quarto ano ele já indicou dois ministros para o STF e a polêmica a respeito de André Mendonça é que o presidente Bolsonaro havia dito que queria um ministro do STF terrivelmente cristão terrivelmente evangélico e ai causou toda uma celeuma uma discussão sobre a questão da religião sobre a questão do estado laico sobre a questão da justiça brasileira mas André Mendonça passou após o crivo a sabatida no Congresso e em edição extra do Diário Oficial da União do dia final de dezembro agora não tenho aqui a data trouxe a nomeação de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal ele foi indicado ao cargo pelo presidente Bolsonaro como eu disse e teve o nome aprovado pela CCJ do Senado e pelo plenário da casa André Mendonça vai ocupar a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio que foi aposentado compulsoriamente porque ao completar 75 anos os ministros do STF deixam de ocupar a sua cadeira e a aposta do novo ministro aconteceu no dia 16 às 16 horas a data foi definida após reunião entre Mendonça e o presidente da corte Luiz Fux chegando ao final do ano de dezembro do ano de 2021 estamos no mês de dezembro quando a Anvisa aprovou a vacinação em crianças aqui um pouco mais de informação eu vou colocar o link de cada uma destas informações na descrição vou mandar para o pessoal da Implacável fazer isso aí para vocês e a última notícia talvez uma notícia importantíssima porque envolve justiça brasileira alguém vai dizer o seguinte para aí mas o incêndio da Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013 27 de janeiro de 2013 eu lembro muito bem quando aconteceu isso com o assunto de Rio Grande do Sul mas que deu retribuição nacional e mundial onde mais de 240 pessoas morreram tentando sair de uma boate que foi incendiada aqui no Rio Grande do Sul na cidade do interior de Santa Maria mas é que este foi o maior julgamento da história do estado do Rio Grande do Sul um dos maiores julgamentos da história do Brasil e o trágico incêndio que ocorreu na Boate Kiss no dia 27 de janeiro de 2013 ocorreu em Santa Maria comoveu e abalou todo o estado do Rio Grande do Sul foram cerca de 240 pessoas mortas e outras 636 feridas uma dor inigualável muitas pessoas perderam parentes ou pessoas conhecidas porque Santa Maria é um polo universitário no coração do Rio Grande do Sul então nós mandamos os nossos filhos estudar em Santa Maria e numa festa naquela época onde não haviam até haviam as leis mas não eram cumpridas de porta de entrada porta de saída a questão dos bombeiros verificando os alvarás de funcionamento foi uma tragédia sem precedentes na história do Brasil e em dezembro de 2021 houve o julgamento onde 4 réus foram condenados pelo incêndio da Boate Kiss que vitimou 242 pessoas e deixou cerca de 636 feridas Elisandro Calegaro Spor pegou 22 anos e 6 meses Mauro Londero Hoffman o sócio da Casa Noturna pegou 19 anos e 6 meses Marcelo de Jesus dos Santos vocalista da banda agruzada Flamangueira pegou 18 anos de prisão e Luciano Bonilla Leão o auxiliar do grupo que estava lá responsável pelas questões de efeitos pirotécnicos que causou um incêndio pegou 18 anos também o juiz que comandou o julgamento se chama Orlando Paquini Neto ele presidiu o júri e chegou a decretar deu voz de prisão para os réus mas um habeas corpus preventivo os manteve em liberdade assim encerramos uma revisão rápida mas até um tanto quanto aprofundada sobre os principais episódios a respeito de mundo de Brasil e de questões mais próximas aí para o pessoal de Guarulhos em São Paulo para a prova da guarda municipal quem quiser me siga aí pelas redes sociais arroba pechadu Pedro Xavier Duarte que nas minhas redes sociais todos os dias eu estou trazendo notícias de atualidade e também de história boa prova para todos vocês e força porque nós da Implacável somos implacáveis com o edital da prova para que vocês depois quando forem pessoas da guarda municipal também sejam implacáveis no combate à criminalidade e a respeitar toda esta nossa grande sociedade que se chama Brasil em específico Guarulhos que eu quero visitar hein só que eu só vou visitar Guarulhos depois de vocês aprovados certo pessoal até lá fala galera professor Leandro Morgado de matemática aqui e hoje a gente vai fazer uma revisão final para a prova da guarda municipal de Guarulhos né você que tem o sonho aí de ser guarda municipal que está na luta que está estudando para esse concurso vale muito a pena acompanhar a nossa revisão final porque a gente vai trabalhar com questões da banca né com questões da Avunesp e também dicas de conteúdo dos principais assuntos tá os assuntos aí que eu acredito que vão estar na prova com certeza ok então vamos lá gente vamos trabalhar tem muitas dicas aí que eu queria passar para vocês então fica ligado que com certeza vai valer a pena tá bom o primeiro assunto assim cara que tem muita chance de cair na prova é porcentagem tá o que eu queria lembrar de porcentagem queria lembrar primeiro né como é que a gente calcula a porcentagem sobre o certo valor entendeu por exemplo sei lá eu fui comprar um produto e daí o meu produto custa mil quatrocentos e cinquenta reais deixa eu até colocar aqui esse valor para a gente trabalhar em cima para dar uns exemplos aí para vocês tá digamos então que o produto que eu vou comprar custa mil quatrocentos e cinquenta reais né e daí eu fiquei pedindo que era um desconto que era um desconto que era um desconto e daí o vendedor me deu sei lá um desconto de vinte por cento tá como é que eu vou conseguir calcular vinte por cento em cima desse valor né cara tem várias maneiras né no curso nosso curso completo a gente vê várias maneiras aí de fazer essa conta mas assim ó o que eu queria falar para vocês hoje gente nessa nossa revisão final que tem um jeitinho muito prático tá muito prático mesmo e que a gente ganha tempo que vale a pena usar na hora da prova que é a famosa regra dos dez por cento tá como é que funciona essa regra dos dez por cento até na prática né no comércio a gente usa muito essa regra porque dez por cento gente é fácil é fácil é molezinha calcular é só dividir por dez entendeu então quanto é que é dez por cento de mil quatrocentos e cinquenta dez por cento de mil quatrocentos e cinquenta é cento e quarenta e cinco né eu tô dividindo por dez eu tô cortando um zero ok e se eu sei dez por cento automaticamente eu sei vinte né porque vinte por cento vai ser o dobro vocês estão entendendo ó pela regra dos dez por cento prática né muito rápida eu sei que dez por cento desse valor equivale a cento e quarenta e cinco reais e se dez por cento equivale a cento e quarenta e cinco é porque vinte por cento é o dobro né então vinte por cento vai dar duzentos e noventa duzentos e noventa e tem muitas questões aí da nossa banca da vunesp tá que tu usa isso pra resolver a questão entendeu talvez a questão não seja só isso né mas esse é um passo que tu precisa pra chegar no resultado final que ele tá pedindo tá então fica ligado gente regrinha de dez por cento muito útil né a gente pega o valor divide por dez e esse valor vai ser dez por cento vai representar dez por cento do preço ok se tu quiser saber vinte é só dobrar né se tu quiser saber cinco por cento vai ser a metade entendeu e daí tu vai montando a tua os teus valores pra chegar na porcentagem que ele pediu maravilha mas assim ó né vai que não cai uma porcentagem bem redondinha entendeu então um outro método muito muito eficiente muito seguro muito prático da gente calcular a porcentagem é montando a nossa famosa regra de três tá sei lá digamos que eu queira saber quanto é que é vinte e dois vírgula três por cento né e o que que a gente escreveria gente a gente escreveria assim ó mil quatrocentos e cinquenta não vou fazer a conta tá esse aqui é uma revisão final mas só vou dar a dica ó mil quatrocentos e cinquenta equivale ao meu total né ou seja ao meu cem por cento e eu quero saber quanto é vinte e dois vírgula três por cento tá então também um jeito bem seguro bem prático entendeu ah prof mas o que que eu vou fazer daqui pra frente não o que vai fazer daqui pra frente é o seguinte regra de três né via de regra regra de três a gente tem que ver as setinhas diretamente proporcional inversamente proporcional daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso vai ter uma questão que a gente vai fazer de regra de três composta mas a vantagem que a gente tem aqui é que regra de três de porcentagem é sempre diretamente proporcional né ou seja o que que tu pode fazer aqui querido tu pode multiplicar cruzadinho aqui como a gente fazia no colégio né multiplica cruzadinho e vai ser feliz né aí vai ficar tipo cem x é igual a mil quatrocentos e cinquenta vezes vinte e dois vírgula três e aí segue o baile vai fazendo as contas e tu vai descobrir quanto é que vale vinte e dois vírgula três por cento tá então assim ó revisando né tem essa regra prática dos dez por cento que é muito boa porque a gente tem a tempo na hora da prova né mas o jeito mais seguro de resolver questão de regra de três é resolver questão de porcentagem é montando uma regra de três tá a regra de três envolvendo porcentagem vai ser sempre diretamente proporcional e aí a gente pode multiplicar cruzadinho e fazer as contas legal beleza panorama geral aí do conteúdo e agora pra ilustrar eu vou pegar uma questão bem recente da Vunesp né pra concurso de guarda municipal inclusive hein então o cara tem muita chance de cair alguma coisa parecida vamos lá gente vamos quebrar a cabeça vamos resolver junto tá então questão da Vunesp a partir de agora olha só ele tá falando que pra um show pra um determinado show foram disponibilizados 300 ingressos que foram totalmente vendidos em três dias sucesso 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 né foi vendido em três dias e aí ele começa a falar quanto que foi vendido no primeiro quanto que foi vendido no segundo e no terceiro bom vamos lá então eu tinha um total de 300 ingressos 300 ingressos maravilha vou fazendo esqueminha né pra entender bem o que tá acontecendo na questão e daí esses 300 foram vendidos em três dias legal primeiro dia vendeu quanto gente dia 1 vou colocar aqui dia 1 dia 1 foram vendidos 30% tá a pergunta é precisa fazer uma regra de 3 pra calcular isso precisa fazer a conta né um rascunhão não querido tu pode usar a regra prática aquela regrinha dos 10% né porque olha só 300 é o total então vamos pensar 10% é só dividir por 10 ok então 10% seria 30 ingressos 30% é o triplo né é o triplo de 10 entendeu então como 10% é 30 30% vai ser 3 vezes 30 que vai dar 90 e daí eu já fiz a conta de cabeça já sei que no dia 1 foram vendidos 90 ingressos ok agora vamos para o dia 2 dia 2 o que ele falou na questão ele falou ah ele já abriu o jogo né 75 no dia 2 e no dia 3 ele não falou diretamente mas foi o restante né o restante dos ingressos então vou pensar pô tinha 300 opa dia 3 eu não sei a princípio né mas tinha 300 eu já vendi 165 no dia 1 junto com o dia 2 consequentemente sobrou quantos aí para o dia 3 até fazer a continha aqui né 300 menos 165 tá isso vai dar o que isso vai dar 135 ingressos no terceiro dia tá terceiro dia que a gente não sabia agora a gente já sabe deu 135 e aí olha só a pergunta tem várias continhas que tu tem que fazer para chegar na solução do problema o Nesp é assim tá o Nesp é direto assim mas o que ele está pedindo é o seguinte em relação ao total de ingressos aqueles que foram vendidos no terceiro dia correspondem a quantos por cento entendeu isso daria até para fazer pela regra dos 10% também daria para fazer né por eliminação da alternativa mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte eu acho que a gente pode montar uma regra de 3 aqui para matar né porque eu sei que 300 equivale ao total 300 equivale a 100% e eu quero saber quantos por cento correspondem aos 135 né então 135 vai ser x por cento e aí a gente está com a questão resolvidaça está com a questão na mão tá bom então olha só que legal gente questão recente da Vunesp a gente usou regra dos 10% foi bem útil e a gente usou também regra de 3 né a maneira mais segura de fazer questão de porcentagem tá bom multiplica cruzadinho a partir de agora aí vai ficar 300x igual a 135 vezes 100 né vamos fazer as contas aqui 300x igual a 13.500 e daí quem está multiplicando passa dividindo né então vai ficar 13.500 dividido fazer com calma aqui esse aqui está multiplicando passa dividindo 13.500 dividido por 300 cancelamos os zeros vai dar 135 por 3 e se tu fizer a conta com bastante calma 135 por 3 vai dar 45% alternativa certa letra C tá bom então questãozinha que não dá para perder gente é só organizar informação né fazer as continhas ali com calma vocês vão conseguir com certeza matar a questão de porcentagem beleza mas vamos lá vamos lá que eu quero passar muitas dicas ainda para vocês de coisas aí que são questões potenciais aí para a prova da guarda municipal de Guarulhos vamos que vamos galera bom queridos um outro assunto que a VUNESP costuma cobrar bastante é a questão do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum tá então rapidamente eu queria relembrar para vocês o que é múltiplo o que é divisor entendeu e como é que principalmente como é que aparece uma questão de MMC né que é o mínimo múltiplo comum e como é que aparece uma questão de MDC tá como sempre vamos resolver também questão da VUNESP então cara fica ligado que isso aí vai cair vai cair na prova vamos lá olha só então o que é múltiplo de um número né múltiplo de um número são os números da tabuada tá os números que podem ser obtidos a partir da multiplicação desse número entendeu então por exemplo né rapidamente aqui só para todo mundo entender o que eu estou falando se eu pedir quais são os múltiplos de 4 vamos lá múltiplos de 4 são os números que podem ser obtidos a partir da multiplicação do 4 entendeu que é a tabuada do 4 né a famosa tabuada do 4 então os múltiplos de 4 são até colocar aqui para todo mundo entender o que eu estou falando 4 8 12 16 20 24 e por aí vai tá então são só os resultados da tabuada do 4 isso são os múltiplos de 4 tá da mesma forma claro né se eu pedir para vocês assim ah quais são os múltiplos de 10 ah prof isso aí eu já sei múltiplos de 10 são os resultados da multiplicação do 10 a tabuada do 10 tá então no caso 10 vou colocar aqui 10 20 30 40 e por aí vai tá bom então sempre que falar em múltiplo lembra em tabuada lembra em multiplicação múltiplos são os resultados da multiplicação são os resultados da tabuada tá bom tá bom mas uma coisa que ele pode pedir que ele pede direto direto claro tem uma historinha tem um contexto da questão né mas que aparece direto em prova é o mínimo múltiplo comum então olha só gente o que é o mínimo múltiplo comum isso é até bom para somar fração em soma de frações a gente tira o mínimo também né então essa coisa é super útil mesmo tá mínimo múltiplo comum vamos pensar é o menor número né por isso o mínimo o menor número que é múltiplo de todos eles que tá na tabuada de todos eles tá então vamos pensar por exemplo quanto é que seria o mínimo de 4 e 10 mínimo de 4 e 10 é o menor número que tá na tabuada do 4 e também na tabuada do 10 né que é fácil ver gente olha só né onde é que as tabuadas se encontram isso é uma coisa que eu sempre falo né mínimo é onde as tabuadas se encontram bom tabuada do 4 e tabuada do 10 dá pra ver bem claro aqui que elas se encontram no 20 né o 20 é o menor número que tá na tabuada tanto do 4 como do 10 entendeu então às vezes é uma coisa que tu pode até fazer de cabeça né o que que é mínimo múltiplo comum é onde grava isso hein grava essa frase mínimo é onde as tabuadas se encontram tudo bem onde as tabuadas se encontram claro né que dá pra fazer aquela tabelinha da tia também entendeu né tu coloca o 4 né só vamos relembrar rapidamente aqui o 4 10 e aí tu começa a ver né ah dá por 2 dá por 2 dá por 3 entendeu e aí tu vai chegar no mesmo 20 né vai chegar no resultado aqui que vai ser o mínimo múltiplo comum tá bom então é rapidinho gente revisão rápida sobre múltiplo e eu só queria falar pra vocês assim ó importantíssimo agora como é que aparece na prova como é que aparece no concurso uma questão de mínimo múltiplo comum tá então olha só fica ligado olha a dica questões de mínimo múltiplo comum são problemas assim ó que tu vai perceber que tem uma coisa periódica tá o que que é uma coisa periódica é uma coisa que acontece de tempos em tempos ah então pode ser um remédio por exemplo né eu tomo meu remédio sei lá de 6 em 6 horas né então eu vou tomar no 6 eu vou tomar no 12 eu vou tomar no 18 entendeu aí tu já tá percebendo opa eu tô fazendo a tabuada do negócio né é tomo o meu outro remédio eu tomo sei lá de 4 em 4 horas aí eu vou tomar no 4 vou tomar no 8 vou tomar no 12 e geralmente a pergunta desse problema gente é assim ó em quantos quantas horas ou em quantos dias que vai acontecer a próxima repetição né eu tomei os remédios juntos entendeu aí em quanto tempo que vai repetir novamente e isso é exatamente gente onde as tabuadas se encontram isso é exatamente o mínimo vocês estão entendendo então quando aparecer uma questão nesse padrão quando aparecer uma questão falando assim né já fica ligado cara é uma questão de mínimo e aí é moleza de calcular é só calcular o mínimo ali dos valores né e ver quando é que vai ser a próxima repetição claro que eu trouxe uma questão aí quentinha fresquinha da VUNESP pra vocês tá então olha só opa pulou um pouquinho aqui VUNESP 2018 tá vamos lá Marina é agrônoma e para recuperar um solo improdutivo está aplicando vamos lá a cada 6 dias potássio a cada 8 dias fósforo e a cada 12 dias ferro tá bom então a Marina tá aplicando no solo dela 6 em 6 dias potássio aí tu já percebe que tem coisa periódica né tem coisa que tá se repetindo de tempos em tempos 8 em 8 dias fósforo e 12 em 12 dias ferro e daí no dia 5 do 7 esse aqui foi o dia inicial vamos dizer assim dia 5 do 7 ela fez a aplicação dos 3 produtos juntos e eu quero saber quando que vai ser a próxima aplicação tá que ela vai aplicar os 3 juntos em que dia que vai ser bom coisas periódicas né e tá pedindo a próxima repetição o que a gente vai ter que fazer é calcular o mínimo aí dá até pra pensar na tabuada olha só quem é fera de tabuada né tabuada do 6 tabuada do 8 e tabuada do 12 né então se tu pensa na tabuada do 6 vamos lá 6, 12, 18, 24, 30 né se tu pensa na do 8 e se tu pensa na do 12 onde que elas se encontram isso né eu tenho certeza que uma galera já deu resposta tá as 3 tabuadas vão se encontrar no 24 que vai ser no caso o mínimo mas né se tu falar assim pra mim ah prof mas é na hora da prova eu não ia pensar isso não tudo bem então vamos aqui na humildade né vamos montar a tabelinha que a gente aprendeu no colégio 6, 8 e 12 e vamos calcular quanto é que é o mínimo tá bem tranquilo bem de boa mas vai dar 24 que é o rondo e as tabuadas e se encontram mas vamos fazer a conta com calma aqui então olha só eu tenho que ver um fator que dá pra dividir aqui né então dá pra dividir por 2 aí eu divido mesmo né aqui vai ficar 3 4 e 6 ainda dá por 2 né o 4 aqui por exemplo o 6 também então vamos lá dá por 2 aí vai ficar 3 2 e 3 ainda dá por 2 eu vou até o final né dá por 2 aí vai ficar 3 1 e 3 e agora dá por 3 aí vai ficar 1 1 e 1 tá então já fiz a divisão entre os fatores e agora pra saber o mínimo o que a gente faz é só multiplicar multiplica os fatores e aí eu vou saber quanto é que é o MMC então deixa eu colocar aqui queridos o MMC ele vai ser a multiplicação né 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vamos fazer com calma aqui dá 4 vezes 2 dá 8 vezes 3 dá 24 e aí vocês podem até levantar aquela plaquinha eu já sabia né por quê? porque a gente está ligado que o mínimo é onde está a boada e se encontra tá bom? então o mínimo de 6 8 e 12 é 24 o que que significa isso pra questão gente pra prática da questão significa que em 24 dias 24 dias vai acontecer a próxima repetição tá então se foi o primeiro dia foi o dia 5 de julho quando é que vai ser 24 dias pra frente né vamos fazer as contas aqui ó 5 de julho se eu somar 24 dias isso vai pro dia 29 de julho ou seja moleza alternativa certa a letra D e mais uma questão resolvida tá bom? então essa é a típica questão de MMC típica questão de mínimo múltiplo comum falar um pouquinho rapidinho pra vocês do máximo divisor comum também que a Vunesp gosta muito então vamos lá gente rapidamente muita coisa pra ver ainda né o que que é um divisor de um número tá divisor de um número são os números pelos quais esse N pode ser dividido tá e quando eu falo pode ser dividido eu tô pensando em divisão exata né divisão que não deixa resto tá então por exemplo com calma todo mundo entender quais são os divisores de 10 divisores de 20 vamos colocar aqui por exemplo né divisores de 20 são os números que eu consigo né números pelos quais eu consigo dividir o 20 de exato pensando em divisão exata tá então esses números são vamos lá 20 dá pra dividir por quanto gente 20 dá pra dividir por 1 né claro 1 é sempre divisor tá 20 por 1 vai dar 20 20 dá pra dividir por 2 20 não dá por 3 3 não é divisor mas o 4 é né 4 é divisor o 5 é divisor também quem mais aqui o 6 não o 7 não o 8 não mas o 10 é né o 10 vai ser e o próprio 20 vai ser também tá então divisores de 20 são os números pelos quais eu consigo dividir o 20 beleza é colocar mais um exemplo rapidinho aqui ó de 36 então vamos lá 36 dá pra dividir por 1 por 2 por 3 por 4 é por 5 não né mas dá pra dividir por 6 dá pra dividir também vamos ver por 12 né o próximo vai ser 12 depois tem o 18 e depois tem o próprio 36 tá só pra ilustrar o que a gente tá fazendo e olha só gente aí que vem a questão que eu acho que vai aparecer na prova a questão que vai aparecer na prova é do máximo divisor comum máximo divisor comum velho como o próprio nome tá dizendo é o maior número isso máximo né o maior número que é divisor de todos eles tá e nesse caso o maior número que é divisor de todos eles dá pra gente ver ali na tabelinha que é o 4 né o 4 é o maior número que é divisor tanto do 20 como do 36 tá então nesse caso o MDC vai ser 4 mas assim ó é muito muito chato assim tu escrever todos os números entendeu pra ver o MDC né o que a gente pode fazer gente um jeito bem prático e a gente vai fazer isso na questão daqui a pouquinho é assim ó faz a mesma tabelinha do mínimo mesma tabelinha que a gente aprendeu no colégio tá e vê quais são os fatores que dividem todos eles esses fatores que dividem todos eles vão te dar o MDC beleza a gente já vai aplicar isso numa questão da VUNESP né daqui a pouquinho eu vou colocar a questão pra vocês mas eu só queria dizer pra vocês assim ó como é que é a historinha entendeu como é que é a historinha né que tu já vai se ligar que a questão é uma questão de MDC então olha só gente com todo carinho vamos passar pra frente né a questão de MDC tu vai ter grupos tá alguns grupos sei lá podem ser grupos de pessoas podem ser grupos de objetos mas esses grupos tem que ser divididos com o mesmo número de elementos tá então por exemplo eu tenho um grupo de 80 pessoas e eu tenho um grupo de 50 e o grupo de 80 tem que ser dividido com o mesmo número de elementos tá o grupo de 50 também e não pode sobrar pessoa nenhuma quer dizer por quanto que eu vou dividir eu vou dividir por um divisor do 80 e vou dividir por um divisor do 50 vocês estão me entendendo porque se eu fizer diferente vai sobrar gente né então tem que ser um divisor de um tem que ser um divisor do outro quer dizer tem que ser um divisor comum e ele vai falar também que esse número que eu vou dividir tem que ser o maior possível aí tu opa na verdade o que ele está pedindo é o MDC tá bom então vamos lá deixa eu mostrar uma questão disso né porque daí vocês vão entender melhor bem melhor o que eu estou falando tá questão super recente gente da VUNESP 2020 tá inclusive para concurso de guarda municipal também essa questão e ele está falando assim olha só eu tenho duas cordas uma com 60 metros e a outra com 80 tá vamos marcar isso aqui tem uma corda com 60 e a outra corda com 80 aí o que eu quero fazer olha só eu quero dividir essas cordas eu quero cortar essas cordas em pedaços de mesmo tamanho isso é importante tá a de 60 metros eu vou cortar em pedacinhos de mesmo tamanho a de 80 tem que ser o mesmo tamanho também mas cada pedaço tem que ser o maior possível e não pode desperdiçar olha só estão vendo não pode desperdiçar quer dizer por quanto que dá para dividir os 60 os 60 daria para dividir por exemplo em pedaços sei lá de de 15 talvez né e aqui a divisão vai dar exata né 15 eu vou ter 4 pedacinhos de 15 mas se eu tentar dividir por 15 aqui vai sobrar entendeu então não é 15 tem que ser um divisor comum velho tem que ser um divisor do 60 e do 80 também né e como o pedaço tem que ser o maior pedaço possível eu já na hora vou me ligar que é o MDC né esse número que eu vou dividir entendeu ele vai ser na verdade o MDC então olha só como é que a gente calcula o MDC é o que eu estava falando né a gente vai colocar na tabelinha a mesma tabelinha do mínimo a gente vai colocar o 60 e o 80 e vai fazer o mesmo procedimento que a gente aprendeu no colégio tá então olha só começar igual 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 como se fosse mínimo só que a gente tem um detalhezinho que vai fazer depois dá por 2 aqui vai dar 30 e 40 vou fazer com calma para não errar ainda dá por 2 aí vai dar 15 e 20 né esse aqui ainda dá por 2 então vai dar vamos ver 15 e 10 ainda dá por 2 então aqui vai ficar 15 e 5 agora dá por 3 né isso dá por 3 o 15 dá para dividir por 3 aí vai ficar 5 e 5 e finalmente dá para dividir por 5 e vai ficar 1 e 1 legal se eu multiplicar todos esses números eu vou chegar no MMC tá eu vou chegar no mínimo múltiplo comum que não é o que eu quero o que eu quero é o MDC então olha só para chegar no MDC eu vou pensar tem que ser um divisor comum como tem que ser um divisor comum eu só vou pegar os fatores que dividiram todos eles entendeu os fatores que dividem os dois tá por exemplo esse 2 aqui esse 2 dividiu os dois tanto 60 como 80 então o 2 vai entrar tá esse 2 aqui a mesma coisa dividiu o 30 e o 40 então ele vai entrar vocês estão me entendendo esse aqui não esse aqui dividiu só o 20 então ele não entra no MDC esse aqui também não dividiu só o 10 esse aqui também não ele dividiu só o 15 vocês estão me entendendo e o 5 dividiu os dois aí ele vai entrar também tá então tu multiplica mas tu multiplica só os fatores comuns né nesse caso vai dar 2 vezes 2 vezes 5 tá os outros não me interessam né o MDC vai dar 2 vezes 2 vezes 5 vou marcar aqui e 2 vezes 2 vezes 5 isso vai dar 4 vezes 5 vai dar 20 né 20 aí o que que a gente descobriu a gente descobriu que aquele número que divide os dois o maior número possível é 20 e consequentemente tem que tomar muito cuidado agora gente porque a letra A tá te chamando aqui ó né vem vem mas calma calma porque não é o que ele tá pedindo que ele tá pedindo o que que é o 20 no problema gente o 20 é o tamanho dos pedaços né que eu vou dividir as cordas mas não é isso que ele quer o que ele quer olha a pegadinha da Vunesp hein é o número total de pedaços entendeu e o número total de pedaços bom essa corda aqui ó vai ser dividida em pedacinhos de 20 né então essa corda aqui vai dar 3 pedacinhos de 20 e essa corda aqui vai dar 4 pedacinhos de 20 então o número total de pedaços de corda é 3 mais 4 que é 7 alternativa certa letra D tá então cara baita pegadinha baita questão pra botar a diferença né a primeira coisa que tu tem que perceber né porque que é uma questão de MDC né que ó tem que fazer a divisão do 60 tem que fazer a divisão do 80 pelo mesmo número então tu opa MDC ok aí calcula o MDC só que tem que saber também o que que esse 20 representa 20 é o tamanho do pedaço que ele tá perguntando é quantos pedaços tá então tem que ter sangue frio aí na hora de assinar lá que daí vocês vão conseguir acertar a questão e colocar a diferença tá queridos eu acredito muito que nessa prova de vocês aí de Guarulhos da Guarda Municipal de Guarulhos vai cair uma questão de mínimo múltiplo comum ou de máximo divisor comum né então fica ligado aí na dica que vale muito a pena legal vamos seguir em frente né como sempre galera uma questão forte aí pra prova é a questão de regra de 3 tá composta eu acredito que vai cair regra de 3 composta então vamos relembrar como é que é o procedimento é que a gente já viu no curso completo já fez vários exemplos aí né já aprendeu a colocar as setinhas mas eu queria relembrar com vocês agora como é que a gente faz uma questão de regra de 3 composta né lembrando que regra de 3 é sempre aquela questão de comparação né comparação entre as grandezas tá então eu tenho sei lá número de máquinas peças produzidas e dias né em quantos dias a máquina vai trabalhar entendeu aí eu vou comparar entre essas três coisas aí pra saber o que ele tá pedindo tá bom beleza essas grandezas podem ser diretamente inversamente isso a gente já sabe né eu tenho que colocar as setinhas né diretamente não esquece diretamente se uma aumenta a outra aumenta também isso é uma coisa que depende da lógica né simplesmente da lógica exemplo máquinas e peças né se eu tiver mais máquinas é a consequência é que eu vou produzir mais peças então se uma aumenta a outra aumenta também e inversamente é quando acontece o inverso né se eu aumento uma a outra diminui tá essa primeira coisa que a gente tem que olhar essa coisa de colocar as setinhas pra depois fazer conta entendeu e aí claro eu trouxe uma questão bem recente da Vunesp pra gente ilustrar pra gente relembrar como é que faz tá bom então vamos que vamos galera da implacável vamos lá vamos destruir essa prova e vamos resolver agora essa questão de regra de três olha só o que ele tá dizendo gente pra limpeza de um parque dez homens trabalharam cinco horas por dia durante oito dias tá então vamos colocar os dados aqui vamos lá fazer uma tabelinha primeiro né eu tenho homens homens aí eles trabalharam cinco horas por dia vou colocar aqui horas por dia durante oito dias maravilha dez homens cinco horas por dia durante oito dias aí para limpar esse mesmo parque em dezesseis dias né então percebe que agora eu tenho mais dias aqui né cinco homens deverão trabalhar quantas horas por dia então vou colocar o meu x aqui tá meu x nas horas por dia aí como é que é o procedimento gente procedimento é o seguinte tem muita gente que quer sair fazendo conta né na louca assim o cara começa a multiplicar começa a dividir não tá nem aí velho muito provável que tu vai errar né a gente tem que colocar as setinhas do diretamente do inversamente proporcional para garantir a questão ah então vamos com calma vamos relembrar como é que faz nosso primeiro passo a gente identifica quem tem um x qual é a grandeza que tem um x e já coloca uma setinha para cima lembra vamos identificar aqui no caso x tá nas horas por dia e vamos colocar uma setinha para cima e aí todas as outras grandezas tá tanto aqui como aqui a gente vai comparar em relação a quem tem o x uma de cada vez entendeu então eu preciso colocar uma seta aqui nos homens e preciso colocar uma seta nos dias tá mas eu vou comparar sempre em relação a quem tem o x então por exemplo homens vamos lá homens e horas por dia tá vamos fazer a comparação aqui né aí não interessa esse número tá gente esse número aqui não quer dizer nada velho a gente vai pensar na lógica mesmo então vamos pensar assim ó se os homens trabalham mais horas por dia tá se eles estão trabalhando lá muitas horas trabalho escravo praticamente muitas horas por dia eu vou precisar de mais gente ou vou precisar de menos gente e claro né gente eu vou precisar de menos né quanto mais horas eu trabalho mais horas por dia eu trabalho menos pessoas eu preciso entendeu pra terminar o serviço tá consequentemente é inversamente inversamente eu vou colocar a setinha pra baixo tá percebe que eu nem pensei no número eu nem olhei pro número muita gente se complica aqui tá o que interessa é a lógica se as pessoas vamos lá gente de novo se as pessoas trabalham mais horas por dia né o pessoal tá trabalhando muitas horas por dia vai precisar de menos gente pra completar o serviço entendeu por isso que é inversamente proporcional setinha pra baixo aqui e agora tá faltando a seta aqui nos dias também né como é que fica nos dias de novo regra de ouro eu vou comparar em relação a quem tem o x tá então vou pensar se as pessoas estão trabalhando mais horas por dia imagina a galera lá trabalhando muitas horas por dia elas vão terminar em mais dias ou vão terminar em menos dias e isso né vão terminar em menos dias então de novo é inversamente proporcional setinha pra baixo tá esse negócio de colocar as setinhas é complicadinho assim quando a gente vê pela primeira vez mas assim ó com o treino entendeu resolvendo várias questões aí a gente pega a mãe e não erra mais tá a regra é sempre compara em relação a quem tem o x não esquece e depois de colocar as setinhas aí chegou a hora de montar a equação né agora vamos calcular vamos fazer as contas tá então vamos montar a equação equação a gente monta assim ó toda a equação vai ter um sinal de igual desse lado aqui do sinal de igual eu vou colocar só quem tem o x em forma de fração tá então vai ficar 5 sobre x e do outro lado eu vou colocar os outros mas aí que é o pulo do gato se a setinha tá pra baixo eu tenho que inverter tá então cuidado com isso ó setinha pra baixo significa que eu vou inverter quer dizer não vou botar 10 sobre 5 vou botar 5 sobre 10 e aqui vezes né multiplicação sempre a mesma coisa aqui ó setinha pra baixo eu tenho que inverter tá então não vou colocar 8 sobre 16 eu vou colocar 16 sobre 8 tá a questão praticamente na mão gente praticamente na mão só tem que lembrar multiplicação de fração como é que a gente faz né multiplicação de fração a gente multiplica em cima e multiplica embaixo daria pra simplificar também mas nesse caso não vou nem simplificar tá só multiplica em cima multiplica embaixo então vai ficar 5 sobre x é igual a 80 dividido por 80 tá e daí agora ficou moleza né 80 por 80 é 1 então 5 sobre x igual a 1 esse x aqui tá dividindo passa multiplicando e vai vai dar x igual a 5 tá então a resposta certa é a letra B engraçado esse problema né porque tu percebe que nem mudou entendeu né continuou de certa forma a coisa compensou né tem tem metade dos homens mas também vai ter o dobro de dias né então como a coisa compensou continua trabalhando 5 horas por dia que vai dar certo que vai completar o serviço tá bom mas o procedimento é sempre esse ó caiu questão de regra de 3 composta primeira coisa querido não esquece coloca a setinha pra cima em quem tem um x ok depois os outros tu vai sempre comparar em relação ao x em relação a quem tem um x né tu vai ver se é setinha pra cima setinha pra baixo na hora de montar a equação se for seta pra cima tu mantém como tá se for seta pra baixo tu inverte e aí vai calculando vai resolvendo até chegar no resultado final tá mais uma questão aí fica a dica eu acredito muito que caia nessa tua prova aí da guarda municipal de Guarulhos uma questão de regra de 3 composta e aí a gente vai conseguir matar com certeza bom galera vamos lá continuando aí a nossa mega revisão um outro assunto que tá no edital de vocês e tem tudo pra aparecer é uma questão de sistemas de equações tá questão muito temida aí o pessoal tem muita dificuldade nisso tá mas basicamente assim como é que eu vou saber que a questão da minha prova é uma questão de sistemas não vai aparecer o título ali entendeu então isso aí é uma coisa que a gente tem que sacar questão de sistema de equações gente normalmente são questões que tem mais de uma coisa que eu não sei entendeu tem mais de um dado ali que eu não sei e aí eu vou ter que montar as equações pra resolver pra calcular essas coisas que normalmente ele vai pedir tá então por exemplo nessa questão aí da Vunesp 2019 ele falou o seguinte João comprou um par de sapatos um par de meias e uma gravata tá e daí ele começa a falar coisas sobre o preço entendeu ó par de sapatos custou seis vezes o par de meias a gravata custou a metade do par de sapatos né e um jeito tem gente até que consegue resolver de cabeça mas um jeito super seguro de tu resolver uma questão dessa é montar as equações conforme o que ele falou tá mas ó primeiro como é que a gente vai perceber que é uma questão de sistema tem mais de uma coisa que eu não sei né eu não sei quanto custa o par de sapatos tá eu não sei quanto custa as meias e eu não sei quanto custa a gravata tá então o que a gente pode fazer aqui gente por exemplo o par de sapatos vamos chamar de X ou de S se tu quiser tá S de sapato pode ser também par de meias vamos chamar de Y e é o preço da gravata vamos chamar de Z tá então vamos colocar uma letrinha para cada coisa que eu não sei é assim que a gente organiza uma questão de sistema ó preço do par de sapatos é X o preço do par de meias é Y e o preço da gravata é Z legal agora vamos montar as equações ele falou o seguinte é esse tipo de de montagem de equações assim eu gosto muito de fazer porque cara é praticamente uma tradução sabe a gente vai pegar o português a linguagem do português e vai passar para a matemática olha só o que ele está dizendo o par de sapatos custou 6 vezes o valor do par de meias moleza querido olha só o par de sapatos é X isso vai ser igual a 6 vezes quem? 6 vezes as meias e as meias eu chamei de Y né então aqui está a minha equação X igual a 6 Y vê se não é uma tradução ó de novo o que é o X preço dos sapatos então estou dizendo que o preço dos sapatos é 6 vezes o preço das meias que é exatamente o que está aqui e outra coisa que ele falou a gravata a gravata custou a metade do par de sapatos então vamos lá com calma a gravata quem é aqui gente? a gravata é o Z o Z é a metade do par de sapatos como sapatos é X aqui vai ficar X sobre 2 tá então as minhas equações estão praticamente prontas e ele deu uma dica que normalmente ele não precisa dar até tá mas nesse caso ele deu ele falou que o par de meias custou 23 reais né então ele está dizendo para a gente o valor do Y né no finalzinho da questão ele poderia ter dado uma outra equação entendeu poderia te falar por exemplo a soma dos 3 né que a soma dos 3 é 100 reais sei lá alguma coisa assim aí tu ia colocar uma outra equação aqui e ia resolver o sistema tá mas nesse caso ele foi bem camarada ele falou que o par de meias é 23 então o Y eu já sei que é 23 reais ó sabendo o Y dá para calcular o X né porque o X vai ser 6 vezes 23 isso vai dar vamos ver quanto é que vai dar aqui fazer a continha né sem preguiça 23 vezes 6 aqui vai dar 18 vai 1 12 com 1 dá 13 então custou 138 reais o sapato o par do sapato tá e finalmente ele falou que a gravata custou a metade né então a gravata vai ser 138 dividido por 2 bom se tu fizer a conta com calma isso vai dar 69 né 69 reais tá bom e aí a gente calculou tudo gente a questão está super na mão que a gente já calculou sapato preço do sapato preço da meia que a gente já tinha e o preço da gravata né e ele quer saber o valor total da compra né como o João cuidado bem cuidado com isso ó tem que ler bem com calma enunciado né ver o que ele está pedindo nesse caso o João comprou um de cada né um par de sapatos um par de meias e uma gravata então o preço total da compra vai ser par de sapatos 138 mais o par de meias que é 23 mais a gravata que é 69 isso aqui vai dar quanto vamos ver somar tudo né 11 e 20 vai 2 que vai dar 5 7 13 vai 1 e o valor final é 230 reais alternativa certa letra B tá bom então não se assusta não se assusta quando aparecer uma questão do sistema de equação lembra sempre assim querido que tu está fazendo na verdade uma tradução entendeu tu está pegando do português da linguagem do português e está passando para a matemática né e daí está fazendo as continhas ali né para calcular quanto é que vale cada letra tá essa é a dica para saber que a questão é uma questão do sistema de equação vai ter mais de uma coisa que tu não sabe entendeu aí tu coloca as letrinhas escreve as equações e calcula o resultado final tá bom lembrando né gente essa é uma revisão né reta finalira finalíssima tá mas assim ó tem um curso completo também da implacável aí quem quiser né que a gente resolve muitas questões aí de sistema de equações de primeiro grau equação de segundo grau né então para quem quiser dar uma olhadinha em mais detalhes né tem um curso completo ainda implacável que a gente faz a coisa com mais calma tá mas essa é uma questão que eu acredito aí que vai estar na prova e que eu acredito que vocês vão acertar show de bola meus queridos seguimos em frente então e vamos terminar essa nossa revisão falando vários detalhes legais aí de geometria tá geometria que está no finalzinho ali do edital cara com certeza vai cair vai aparecer questão sobre isso e a gente tem que estar preparado tá então assim normalmente o que aparece de geometria plana é cálculo de área e perímetro tá então imagina por exemplo vamos pensar um terreno terreno acho que a situação prática mais importante aí sobre isso tá tu quer colocar o teu terreno para vender para colocar o teu terreno para vender tu tem que saber a área né a primeira coisa que as pessoas vão perguntar é quantos metros quadrados tem o teu terreno entendeu então tem que saber calcular a área a gente vai ver isso em vários exemplos questões e tal e perímetro também né o que é o perímetro gente perímetro é só o contorno entendeu imagina que tu quer colocar uma cerca quer colocar um muro no teu terreno e quer saber quantos metros de cerca tu precisa comprar isso é o perímetro né que o pessoal chama aí de soma dos lados né basicamente é o contorno do teu terreno tá bom então por exemplo né digamos que o teu terreno tenha esse formato maluco aqui né como é que a gente vai fazer para calcular a área né ai professor eu não sei fazer porque eu não sei que figura é essa calma querido calma a dica aqui é a seguinte para calcular a área de uma figura esquisita né o que a gente vai fazer é dividir ela em pedacinhos tá então por exemplo nesse caso o que eu poderia fazer isso é uma técnica que a gente usa direto em questões de geometria tá eu posso fazer uma divisão aqui por exemplo né um prolongamento aqui e aí eu tenho um triângulo que é fácil calcular a área né daqui a pouquinho eu vou dizer como é que se calcula e tem um retângulo né e daí calculando quanto é que vale essa vamos chamar essa área aqui de área 1 tá calculando a área 1 e calculando a área 2 é só tu somar para saber a área final do teu terreno né quer dizer a área total ó seria a área 1 mais a área 2 ok então essa é a dica gente provavelmente na prova de vocês não vai aparecer assim ah um quadradinho retângulozinho entendeu e ponto final não vai aparecer uma figura mais trabalhada vai aparecer uma figura mais esquisita mais complicada né mas daí o que que tu tem que lembrar calma respira fundo né e divide a figura em pedacinhos entendeu aí calculando a área de cada pedacinho tu vai saber quanto é que vale a área total tá e perímetro é somar aqui né soma os lados e aí tu vai saber quantos metros de cerca por exemplo tu precisa para o teu terreno tá bom beleza aí tem gente que fala assim para mim tá bom prof eu vou calcular a área de cada pedacinho mas eu não sei calcular a área de cada pedacinho então eu vou falar para vocês como é que calcula né como é que a gente calcula a área de um retângulo como é que calcula a área de um triângulo entendeu do círculo também que pode ser que caiu na prova né deixa eu colocar aqui para vocês ó o passo a passo das figuras básicas e é isso que vai precisar estar bem firme aí na hora da prova tá bom então preparei aqui para vocês ó vamos lá primeiro retângulo até coloquei entre parênteses quadrado gente porque é a mesma na verdade é a mesma pegada entendeu o quadrado é um retângulo olha bem o que eu estou falando ele é um retângulo que tem os lados iguais né tem uma propriedade a mais que os lados são iguais tá mas para calcular a área do quadrado é a mesma coisa o que a gente faz basicamente a gente multiplica a base aqui eu tenho uma base que eu vou chamar de B aqui eu tenho uma altura que eu vou chamar de H e para calcular a área do retângulo eu faço simplesmente base vezes altura e daí está feita a coisa está resolvida a coisa ah prof mas o quadrado eu vi uma fórmula diferente não querido é que o quadrado deixa eu até colocar aqui o desenho para vocês né senão vocês vão falar que eu não falei sobre o quadrado mas é a mesma coisa o quadrado ele tem lados iguais tá então a base dele a gente chama de lado simplesmente e a altura dele a gente chama de lado né como é que calcula a área é a mesma coisa base vezes altura entendeu então eu vou fazer aqui lado vezes lado e por isso que aparece aquela formulazinha que é a área igual a lado ao quadrado o que é lado ao quadrado lado ao quadrado é lado vezes lado tá mas é a mesma mesmo padrão do retângulo eu estou multiplicando a base pela altura para saber quanto é que vale a área tá bom então bem simples essa primeira fórmula tem que lembrar depois a gente tem o triângulo né nosso amigo triângulo vou colocar aqui cai demais gente demais em prova e aí o triângulo assim ele vai ter uma base vamos colocar aqui vai ter uma base ele vai ter uma altura que é essa altura retinha aqui essa altura perpendicular tá bom e para calcular a área do triângulo a gente faz área igual vou colocar aqui a base vezes altura sobre 2 tem esse detalhezinho a mais que a gente não pode esquecer tá então memorizando memorizando isso confia que vai ser importante na tua prova retângulo base vezes altura acabou e triângulo base vezes altura sobre 2 tá bom base vezes altura sobre 2 é assim que a gente calcula a área do triângulo legal depois a gente tem o que gente para complementar isso aí tem também o trapézio colocar aqui o trapézio o trapézio é essa figura aqui ele só tem dois lados paralelos esses dois aqui não são e tem um círculo que seria importante a gente lembrar circunferência lembrar como é calcular a área do círculo tá então olha só o trapézio o que eu vou falar para vocês gente vou falar para vocês assim ele tem uma fórmula para calcular a área se tu quiser tu nem precisa usar porque tu pode dividir em pedacinhos né se a gente quisesse por exemplo dividir em pedacinhos aqui e aqui olha só o que eu ia ter eu ia ter um triângulo mais um retângulo mais um triângulo então dá também para calcular a área de cada pedacinho mas perde muito tempo entendeu então vale a pena lembrar a fórmula não é uma fórmula difícil é só lembrar o seguinte gente que o trapézio o trapézio é um cara que tem problemas tá porque que eu falo que ele tem problemas que ele tem duas bases ele não definiu muito bem entendeu então olha só ele vai ter uma base maior aqui embaixo a gente chama de B e ele vai ter uma base menor aqui em cima que a gente chama de B tá e para calcular a área do trapézio é a mesma fórmula do triângulo olha bem o que eu estou falando a mesma fórmula do triângulo base vezes altura sobre 2 só que a diferença é que como ele tem duas bases entendeu aí a gente primeiro soma elas soma as bases base maior mais base menor vezes a altura do trapézio que é essa claro é essa altura retinha aqui essa altura perpendicular aqui sobre 2 e está feito tá então também é base isso que eu queria que vocês entendessem não é uma fórmula nova que eu estou decorando velho também é base vezes altura sobre 2 só que ele tem problema ele tem duas bases né então a gente tem que somar antes base maior mais base menor vezes altura sobre 2 tá e finalmente circunferência é bem importante a gente lembrar gente se eu tenho um terreno circular né como é que a gente calcula a área desse terreno aí vai ter uma formulazinha aqui bem útil área é igual a pi r ao quadrado essa fórmula vale muito a pena lembrar hein olha só o pi é aquele número maluco né número irracional que vale 3,14 aproximadamente e o r é o raio o que é o raio é a distância do centro até qualquer ponto né a distância do centro até qualquer ponto é a mesma ó essa distância aqui é a mesma dessa que é a mesma dessa e essa distância a gente chama de r a gente chama de raio tá bom então pra calcular a área da circunferência pi r quadrado se tu tiver um amigo chamado pi r até facilita né tu vai lembrar do teu amigo e automaticamente já lembrou a fórmula tá então lembra do pi r a área é pi r ao quadrado e só pra completar gente pra não dizer que eu não falei se ele pedir o perímetro aqui né se ele pedir só o contorno entendeu só o contorno aí esse 2 ele vem pra frente né então o comprimento da circunferência é 2 pi r cuidado tá a área do terreno é pi r quadrado só que se tu quiser colocar um cercadinho aí esse 2 aqui chuta ele pra frente esse 2 vem pra frente vai ficar 2 pi r e é assim que a gente calcula aí o comprimento tá bom beleza queridos essa é a base né a partir de agora eu queria né pra finalizar o nosso aulão queria trabalhar com algumas questões aí da vunesp mas sabendo essas fórmulas das figuras básicas a gente consegue se virar numa questão mais complicada é uma das praças de uma cidade tem o formato de um retângulo tá então tá aqui a praça tranquilo e o retângulo tem medidas indicadas na figura então a altura aqui vale 16 metros né e a base vale x aí olha só o que ele falou a área dessa praça é 320 tá então ele já deu a área né ele já falou aqui que a área vale 320 metros quadrados e ao redor dela foi construído uma mureta né quer dizer eu coloquei um murinho aqui entendeu o murinho e ele quer saber quanto é que vale o comprimento desse murinho ou seja queridos o que ele está pedindo ele está pedindo o isso né o perímetro ele quer saber quanto é que é o perímetro ali do retângulo tá bom eu já tenho a área e quero calcular o perímetro mas assim ó perímetro é soma dos lados né então vou ter que fazer esse mais esse mais esse mais esse o problema é que eu não tenho x ele não falou quanto é que vale o x então o que que eu vou fazer querido eu vou fazer o seguinte ó primeiro eu vou lembrar que a área na verdade vou colocar aqui né a área é base vezes altura tudo bem quanto é que vale a área a área vai 320 né 320 é igual a base que eu não sei que vale x vezes a altura que é 16 né e por aqui a gente vai calcular a base entendeu calculando a base fica fácil fica fácil de saber quanto é que vale o perímetro tá então o 16 ele tá multiplicando passa dividindo vai ficar 320 sobre 16 igual a x se tu fizer a continha com muita calma vai dar x igual a 20 né 20 metros e aí a gente descobriu quanto é que vale a base tá bom questão da vunesp é sempre assim ela não é muito direta ó o x não é o que ele tá pedindo ok né mas a gente precisa do x pra calcular o que ele tá pedindo né porque agora ele tá pedindo o perímetro perímetro é só tu somar os lados tá então vai ficar 16 mais 20 mais 16 mais 20 né e se a gente soma os lados aqui vai ficar vamos lá 20 mais 20 mais 16 mais 16 somando tudo isso vai dar 12 vai 1 7 né 72 alternativa certa letra A tá bom questão que não dá pra jogar fora questão fácil só lembrar como é que a gente calcula a área do retângulo e tá resolvido bom galera e não esquece né se por acaso aparecer uma figura mais complicada a gente divide ela em pedacinhos e vai trabalhando cada pedacinho entendeu vai calculando a área de cada pedacinho ali de repente do triângulo né pode ser que apareça um pedaço de um círculo também a gente já sabe a fórmula já falei pra vocês como é que calcula lembra do PR né e aí trabalhando cada pedacinho a gente vai conseguir resolver beleza então alguns assuntos aí né nesse aulão a gente viu que eu acredito muito que vai estar na prova de vocês gente revisem revisem de novo tá a questão de regra de três composta vai aparecer na prova questão de mínimo múltiplo máximo divisor comum tá tem tudo pra aparecer também sistema de equações né quando tem várias coisas que eu não sei o x o y o z como é que monta a equação como é que resolve tá a geometria com certeza absoluta vai estar na prova vai aparecer na prova de vocês e são questões assim ó que a maioria se dá mal entendeu a maioria não manda bem a maioria erra e com certeza se a gente tá acertando uma questão de matemática a gente tá colocando uma questão na frente da concorrência tá muito obrigado gente muito obrigado por esse tempinho de vocês aí que vocês pararam pra assistir essas dicas de matemática aí da Implacável né e tamo junto galera tamo junto tô torcendo muito por vocês vocês detonarem essa prova aí da Guarda Municipal de Guarulhos muito obrigado pela atenção galera grande abraço valeu fala pessoal e aí tudo tranquilo tudo na paz vambora né pessoal só vocês mesmo pra me fazer vir aqui pro estúdio gravar uma aula totalmente voltada pra Vunesp você que vai fazer a GM aí né vai encarar essa Vunesp é uma banca tranquila uma boca boa mas só você mesmo pra fazer vem aqui hoje né pessoal tô gravando isso aqui na terça-feira de carnaval eu poderi tá bebendo na verdade eu posso daqui a pouco depois acabar isso aqui porque eu mereço né pelo amor de Deus eu preciso tomar uma hoje porque hoje é carnaval e o professor né opa e o professor merece ai coisa boa então eu preciso né pessoal vamos fazer essa revisão aqui pra vocês e partiu eu vou curtir vou acabar isso aqui né 15 minutos pras pras nove eu já tô acabando e aí a gente vai curtir né um pouco o nosso carnaval mas a gente vai fazer aqui pessoal peguei uma provinha da Vunesp pra gente corrigir e você vai ver que a sua prova não vai fugir muito disso o pessoal sempre fala pô Léo mas as suas revisões de véspera sempre realmente entregam muitas questões né que vão cair é claro porque as provas seguem um padrão né então você já vai se acostumando né com as provas principalmente quando né são bancas tão marcadas como por exemplo é a banca Vunesp né pessoal vamos lá vamos entender como que fica que ele já colocou de cara dois textos né e aí é o seguinte vamos lá entender primeiro a questão né considere os textos um e dois para responder corretamente as cinco questões seguintes aí ele diz o seguinte a carga de sentido da palavra controle presente em cada um dos textos acima pode ser percebida respectivamente como controle e aí você vai ter que achar essa palavra controle dentro dos dois textos né vamos ver ó o artigo 5º da Constituição Federal de mil oito de 1988 trata das garantias e direitos fundamentais de que tá da cidadão dispõe segundo a lei todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida liberdade igualdade segurança e propriedade olha só que coisa linda né é cara muito legal né eu já estudei bastante direito né e eu gravava isso aqui eu gravava assim ó vida só comentando porque pra você ver como é que eu já fui concurseiro também né esses são os direitos fundamentais né vida liberdade inviolabilidade parece que a aula de direito né depois você tem segurança e propriedade na época eu gravei assim olha só que legal vai a libertadores são paulo são paulo era um time que sempre tava na libertadores então eu gravei assim uma vale libertadores são paulo vida liberdade enfim mas aqui é língua portuguesa né direito não né vamos lá há importantes órgãos e poderes de controle interno aí ele quer saber né qual é o sentido que essa palavra controle assume ali beleza há importantes órgãos de poderes de controle interno e externo definido na constituição federal como o conselho tutelar o ministério público com as jovens de infância da juventude enfim esse controle né é a estabilidade de jeito nenhum controle ali né não tem nada a ver com estabilidade controle é uma fiscalização sim né monitoração nada a ver né fiscalização sim monitoração não porque o controle aqui né o controle interno externo definidos na constituição como o conselho tutelar que faz um né que faz uma fiscalização ministério público que fiscaliza né enfim né ali é o controle beleza uma fiscalização e no outro texto nós também temos a palavra controle né e ela pode ser percebida como vamos ver sobre a autonomia e controle né será que é só essa palavra controle que tem aqui acho que não né todo ser humano apresenta melhor desenvolvimento e bem-estar quando faz parte de um contexto promotor de autonomia e pode exercer seu poder de escolha se olhamos atentamente ao nosso redor não é difícil perceber o predomínio de ambientes de certa forma controladores isso se dá tanto na vida infantil quanto na adulta em família na escola ou em circunstâncias diversas profissional esportivo ou religiosa muitos profissionais mergulham tanto em suas tarefas que acabam envolvidos em ardilosos engenhos da convivência humana e nem os percebem de fato nem sempre é fácil notar ações que se distanciam do bom senso que podem se transformar em ações controladoras tais ações podem se impor a crenças a traços culturais a comportamentos individuais é importante saber respeitar o jeito de ser e o ritmo de quem convive conosco família colegas ou a quem prestamos serviços sobretudo estar atento aos níveis presentes de controle olha aqui ó ou de promoção né de autonomia nas relações por isso devemos esforçar para compreender em que circunstância é possível obter a predominância de atos que possam mais promover a autonomia do que né cerciá-la aí ele diz ali né pessoal que você só está em dúvida entre a letra B e a letra D de dado né entre fiscalização e arbitrariedade e fiscalização e esforço e aí você vai matar facilmente por uma né por uma eliminação porque você sabe que aquele controle ali não tem nada a ver de esforço né presentes de controle e de promoção de autonomia pessoal está sobretudo estar atento aos níveis presentes de controle ou de promoção de autonomia pessoal ali você pode até não entender muito bem o que seria uma arbitrariedade mas jamais você vai marcar esforço sendo né controle né afeto equilíbrio nada a ver por uma eliminação você vai na letra B arbitrariedade uma arbitrariedade né da banca por exemplo seria algo relacionado àquilo que a Vunesp cobra né ah isso é uma arbitrariedade da banca isso aí né é é uma coisa que a banca não deveria ter feito e acabou fazendo é uma questão que talvez deveria ter sido do lado e não foi então né estar atento aos níveis presentes de controle os níveis presentes de arbitrariedade ou de promoção de autonomia sim arbitrariedade ali cabe naquele sentido agora o controle não é esforço mas Léo pô você já sabia disso isso é fácil de ser percebido no texto não de jeito nenhum né arbitrariedade não é uma palavra que você usa habitualmente só que pessoal é muito tranquilo por quê porque você mata por eliminação né não pode fazer aqui falar que controle é igual a esforço né o gabarito é a letra B por eliminação é a melhor opção para você fazer essa questão isso vai acontecer muitas vezes olha número 2 a expressão inviolabilidade do direito presente no primeiro parágrafo do texto 1 é um termo integrante que reconhecemos como artigo objeto enfim vamos entender né inviolabilidade do direito primeiro parágrafo do texto 1 né e aí ele diz aqui cadê onde que está isso tá aqui e aí vamos lá garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade né e né a inviolabilidade do direito a vida a liberdade tudo mais ele quer a função sintática desse termo né pessoal e aí né bem tranquilo não tem mistério não olha só presta atenção pediu função sintática você tem que procurar o verbo e aí pessoal quem garante nesse caso garante alguma coisa a alguém você garantiu o que a inviolabilidade do direito a vida e tudo mais isso aqui pessoal objeto direto agora a quem que você garantiu isso aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país isso aqui é o objeto indireto daquele verbo olha quem garante garante alguma coisa a alguém eu garanto a inviolabilidade do direito aos brasileiros e aos estrangeiros quem garante garante alguma coisa a alguém você precisa perceber e aí já pode marcar aqui né que vai ser a letra dede de dado você precisa perceber tá pessoal que quando ele pede função sintática dos termos tudo bem você precisa ter em mente que você tem que achar primeiramente o verbo primeira coisa que você faz é o verbo achou o verbo você começa a procurar com calma ali muita calma né todas aquelas situações beleza mas a primeira coisa na função sintática é você achar o verbo e o verbo da oração é o verbo garantir tá até um pouquinho distante mas você vai com calma garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros a inviabilidade do direito quem garante garante alguma coisa a alguém garante o que a inviabilidade do direito a quem aos brasileiros o gabarito com certeza vai ser objeto direto gabarito letra d de dado artigo definido jamais você vai marcar até porque ele já falou que é um termo integrante da oração termo integrante da oração só pode ser objeto indireto objeto direto ou complemento nominal né e aí você já elimina porque objeto indireto e complemento nominal ambos são termos preposicionados ambos são termos regidos de preposição tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal são termos preposicionados aliás dá um exemplo de um objeto indireto aí vamos lá eu me referir a inviolabilidade do direito e aí pessoal quem se refere se refere a alguma coisa é verbo transitivo indireto inviolabilidade do direito é objeto indireto tem que ter preposição olha o verbo referir se compede a preposição né agora eu vou dar o exemplo de um complemento nominal é bem parecido com o objeto indireto a diferença é que o objeto indireto completa a verba e o complemento nominal adivinha completa a nome eu fiz referência a enviolabilidade do direito e aí pessoal quem faz referência faz referência a só que referência não é verbo é nome é um nome que pede um complemento existe isso existe o nome transitivo né isso aqui vai ser o complemento nominal completa um nome é bem parecido com o objeto indireto né só que o objeto indireto completa um verbo transitivo indireto e o complemento nominal completa o que a gente chama de nome transitivo existe isso tá pessoal existe o nome transitivo que é o nome que completa né que é o complemento do nome vai pedir um complemento nominal por exemplo se eu falar pra você assim ó queridos eu tenho necessidade você não vai entender nada porque quem tem necessidade tem necessidade de alguma coisa então você não vai entender nada caso eu fale pra você que eu tenho necessidade é queridos olha só eu eu tenho aversão bom quem tem aversão tem aversão a alguma coisa quem tem necessidade tem necessidade de alguma coisa quem faz referência faz referência a alguma coisa Então, aversão, necessidade, referência, são nomes que pedem um complemento. Isso é um complemento nominal. Então, quer dizer, artigo definido não é nem função sintática, quanto mais termo integrante. Lembra do termo integrante? O termo integrante da oração é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e predicativo. Esses são os termos integrantes da oração. Então, você já eliminaria artigo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, expressão de realce, que não tem nem função sintática, partícula expletiva de realce. Ficaria em dúvida entre objeto indireto, objeto direto e complemento nominal. Sabendo que o termo ali não é nem preposicionado, o A ali é somente um artigo, A em violabilidade do direito, então você já sabe que ali você só pode ter um objeto direto. Mais uma questão que dava, inclusive, para você fazer por eliminação, assim como a número 1. Número 3. Respeitando a regência da mesma expressão, inviolabilidade dos direitos, ela continuaria correta se fosse completada como? Primeira coisa, pessoal, quem tem direito, tem direito a alguma coisa. É por isso que apareceu aquela crase ali, né? Direito à vida, direito a alguma coisa, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tudo isso aqui é complemento nominal do nome direito. E aí você tem inviolabilidade dos direitos aos sonhos, ao lazer e ao estudo. Gente, ok a letra A, né? Tem erro nenhum. Porque na letra B, cuidado que aqui eu risquei, mas tem uma crase ali, ó. Pessoal, não posso ter crase diante da palavra sonhos, porque a palavra sonhos é uma palavra masculina. Palavra masculina, crase proibida. E no mais, tá? No mais, preste atenção aqui, que grava isso, tá, pessoal? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Então não pode ser a letra A de jeito nenhum. Aos sonhos, a lazer e a estudar. Aqui há dois erros, né? Primeiro, o erro de paralelismo. Você não pode colocar vários termos. O que é paralelismo sintático, né? O paralelismo sintático é a repetição de estruturas sintáticas semelhantes. Isso é o paralelismo sintático. Repetição de estruturas sintáticas semelhantes. Ok? E aí, Léo? Vamos lá. Vamos entender como que funciona isso. A repetição de estruturas sintáticas semelhantes. Repare que você colocou todos esses termos, sonho, lazer e estudar, sendo complementos, né? Estudo, na verdade, sendo complemento do direito. Direito aos sonhos, direitos ao lazer e direito a estudar. Então todos esses termos estão, de certa forma, coordenados ao nome direito, ao termo direitos. Então eu não posso colocar sonhos, substantivo, lazer, substantivo e depois colocar um verbo. Há uma quebra do paralelismo sintático e por isso que eu não poderia colocar estudar ali. Seria estudo. E no mais, eu não posso ter crase diante de verbo de jeito nenhum, né? Então eu não poderia colocar com crase nem colocar o verbo. Então não posso colocar de jeito nenhum. Sonhos com crase? Não. Letra D também não. E a letra E? Há sonhos, há lazer e há estudar. Mais uma vez, né? Lazer é masculino, não pode ter crase. Estudar aqui nada a ver, também não. Tudo errado, gabarito letra A é a única possível de você marcar. Seu número 3 também estava muito fácil. A prova da VUNESP não é uma prova difícil. No entanto, é uma prova que você precisa gabaritar. Sua média vai vir alta em língua portuguesa, não tenha dúvida disso, tá? A expressão, de certa forma, primeiro parágrafo do texto 2, institui determinado sentido ao texto. Pode-se dizer que... Vamos lá. De certa forma. Primeiro parágrafo do texto 2. Primeiro parágrafo do texto 2 aqui. Show. Aí tem que ver onde que está esse termo, de certa forma. Vamos lá. Tá, vamos ler essa merda toda aí. Todo ser humano apresenta melhor desenvolvimento e bem-estar quando faz parte de um contexto promotor de autonomia e pode exercer seu poder de escolha. Se olharmos atentamente ao nosso redor, não é difícil perceber o predomínio de ambientes, de certa forma, controladores. Ou seja, vamos tentar entender a pergunta. A expressão, de certa forma, primeiro parágrafo do texto, institui determinado sentido ao texto. Sim. Pode-se dizer que os ambientes serão controladores. Não é difícil perceber o predomínio de ambientes, de certa forma, controladores. Bom, esse de certa forma... Não está dizendo que eles serão controladores com certeza, né? De certa forma, pessoal, é mais uma expressão que vai te dar um pouco de dúvida, né? Olha, de certa forma, pode ser que a prova venha difícil, sim. É, de certa forma, não quer dizer que eles são controladores sempre. Mas vamos deixar isso aqui como uma interrogação. São muito controladores? Não, de certa forma, né? Olha lá. O predomínio de ambientes, de certa forma, controladores. Que não são controladores? Não. Não há uma certeza. São ambientes que, de certa forma, são controladores. Mas não é que eles não são controladores. São controladores, sim. Só que, né, controladores ali, de certa forma, existe uma dúvida. Pode ser ou não. De certa forma, você está certo. Ou seja, em parte, você está certo, né? São nada controladores, tem nada a ver. Podem ser controladores. Existiria, tá, pessoal, uma melhor opção. Se ele falasse assim, em parte, esses ambientes são controladores, sim. Né? Mas a melhor resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra E, né? De certa forma, significa que eles podem, sim, ser controladores. Mas isso, de certa forma, pode ser que sim, pode ser que não. Então, tá, gabarito, letra E, com certeza, né? Olha, não era uma questão difícil, não. Mas, um pouquinho mais trabalhosa. A classe de palavras controladores, predomínio, controle, predominância, presentes nos textos, respectivamente, são. Controladores. Porra, chato essa questão, porque você tem que procurar controladores lá nos textos, né? Eu vi controladores em algum lugar por aqui. Ah, tá, tá aqui, ó. Graças a Deus. Pessoal, ambientes, de certa forma, controladores. Ambientes controladores. Pessoal, não são ambientes quaisquer. São ambientes controladores. Controladores caracteriza ambientes. Isso é um adjetivo. Adjetivo é a classe que vai caracterizar, normalmente, um substantivo. Sempre, sempre não, né? Mas é um adjetivo. Eliminamos a letra A. Letra B, vamos manter. Letra C, vamos manter. Eliminamos letra D. Letra E, vamos manter. Depois, você tem predomínio. Bom, tem que achar o predomínio aqui, né? Porra, chata pra caralho essa questão. Tem que achar, porra, dessa palavra, eu já tô aqui, porra, cansado. Achei predominância. Eu não achei predomínio, não. Ô, saco. Eu ainda posso estar no texto. Aqui. Perceber o predomínio. Aí, não. Aí, predomínio aqui, realmente, é substantivo, né? Predomínio, realmente, é substantivo. Então, adjetivo não, adjetivo não. Bom, só pode ser a letra C ou a letra E, né? Adjetivo e substantivo. Depois, você vai ter controle. Aí, o controle não. O controle é substantivo, com certeza, né? Sobre autonomia e controle, é o nome que se dá alguma coisa. Controle, né? Realmente, é substantivo. Então, né, que nomeia, substantivo, eliminamos aqui, gabarito, muito fácil, né? Letra C. Só era uma questão chata de você ter que voltar no texto, né? Ah, olha, o controladores vai ser sempre um adjetivo? Não, tá, pessoal? Tudo é um contexto. Por isso que é necessário você voltar no texto. Porque, olha só. Quando eu falo ambientes. Controladores. Você tem aqui controladores sendo uma característica dos ambientes. Isso é um adjetivo. Agora, cuidado. Os controladores sempre dizem que estamos errados. As pessoas que são controladores, né? E aí, pessoal, os controladores. Substantivo. Então, pessoal, o gabarito, com certeza, vai ser a letra C. Então, controladores pode ser adjetivo ou substantivo. Depende do contexto. Tudo vai depender de um contexto, né? Mas ali, né? E predominância, realmente, é o substantivo, né? Tranquilo, gabarito, letra C. Já foi metade da prova. Olha só que coisa fácil, né? Olha só. Pedagogia da autonomia. Vou tentar aumentar um pouquinho essa letrinha aqui. Porque tá esquisita, né? Tá bom. Vamos lá, que eu tenho que tentar ler isso aqui. Eu sou miope pra caralho. Eu quero que vocês sejam independentes, críticos e criativos e que façam sempre exatamente o que eu mandar. É. É uma ironia, né? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. É. Observe detalhadamente o cartoon acima e marque a opção correta nas próximas duas questões. Segundo dito na charge, pode-se depreender o quê? Depreender, pessoal. Subentender é uma questão de interpretação. Beleza? É. O que que aconteceu ali? A pessoa, né? A professora ali, ela quer que a pessoa seja independente, seja crítico, seja criativo, mas quer que o aluno faça exatamente o que ela mandar. Ou seja, é uma independência que não é uma dependência. Assim, a pessoa tem que fazer o que ela manda. O aluno tem que fazer o que ela manda. Então, que dependência é essa? Não é uma dependência muito boa, né? Mas vamos lá. A independência sugerida prescinde algum controle. Pessoal, prescindir é dispensar, tá? Dispensa algum controle. Não. Ela está controlando ali. Você tem que fazer exatamente o que ela mandar. Então, está existindo um controle ali da professora. Então, não é a letra A. A dependência sugerida sofre algum descontrole? A pessoa está descontrolada? Não. Essa opção está muito ruim. A dependência sugerida? Primeira coisa, né? Outra coisa que precisamos ter em mente é que o que está sendo sugerido ali não é dependência, tá? É independência. Você ser criativo. Você ser independente. Aqui está bem pequenininho, mas dá para você ver. Você ser independente. Então, o que está sendo sugerido não é dependência. É independência. Então, você já eliminaria só de cara B e C. E a independência sugerida sofre algum controle? Óbvio. Ela está sugerindo uma independência. Que o camarada seja crítico, criativo. Mas faça sempre exatamente o que ela mandar. Essa é uma independência sugerida sofrendo um controle da professora. Que ela está falando para os alunos fazerem exatamente o que ela manda. Ser independente é ser crítico e criativo. Sim, também, né? Pode depreender isso. Mas, pessoal, não tem muito a ver com o texto. O texto está dizendo bem claro que aquela independência sugerida está sofrendo um controle da professora. Você tem que ser criativo, você tem que ser independente, você tem que fazer o que eu mando. Ou seja, que criatividade é essa? Que independência é essa? Não é uma independência muito boa, não. Você fazer exatamente o que a pessoa manda é meio estranho. Então, o gabarito ali, com certeza, tá, pessoal? Letra D de dado. Número 7. A expressão sempre presente no texto pedagogia da autonomia estabelece um sentido definitivo que pode ser entendido como sempre, né? Que pode ser entendido como façam sempre exatamente o que eu mandar. Bom, esse sempre aqui, né, pessoal? Cada instante, habitualmente... Sim, pode ser. A cada instante, sempre que possível. Pessoal, sempre não é sempre que possível, né? Faça sempre o que eu mandar, porque eu quero que você faça toda hora, faça direto. Não sempre que possível, sempre que possível, não. Tem que fazer o que eu mandar. Continuamente, se possível, não. Nada a ver, se possível. Habitualmente, depois de refletir. Não, tem nada a ver. Faça sempre o que eu mandar. Ela falou pra você fazer o que ela manda. Sempre que possível, continuamente, nada a ver também. Esse sempre que possível, não. Você tem que fazer o que ela manda. Não é sempre que possível, é sempre. Sempre o que ela manda. Gabarito letra A, pessoal, com certeza. Olha só como as questões são fáceis, cara. A VUNESP não é difícil. O problema da VUNESP é que ela vem, realmente, com a média muito alta. A média realmente vem alta. Mas dizer que é difícil, não é não. Texto 4. Ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero? Devo? Posso? Tem coisas que eu devo, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Nessas questões, residem os dilemas éticos. Todos nós, sem exceção, temos dilemas éticos. Sempre. O tempo todo. Leio o texto 4 e marque as opções corretas nas três seguintes. Os dilemas éticos de que trata o texto são... Pode ser uma questão mais embolada, né? Dever e querer, querer e poder, poder e dever. Os dilemas éticos. Essa é a questão mais difícil. Quero, devo, posso? Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Nessas questões, residem os dilemas éticos. Dever e querer, querer e poder, poder e dever. Não. O dilema aqui... Está no caso, né? Esse dilema. Está no caso em você ter que fazer algo, mas que não quer. Querer algo, mas que não pode. Né? Poder algo, mas não dever fazer aquilo. Se fosse dever, querer, querer, poder e poder e dever, seria mole. Na verdade, você deve, mas não quer. Você quer... Ó. Você deve... Coisa que eu devo, mas não quero. Você quer e não pode. Você pode, mas não deve. Então, esses são os dilemas, né? Dever e não querer. E não dever e querer. Dever e não querer. Ó, pode ser a letra B, C e E. Querer e poder. Não, é querer e não poder. Olha lá, ó. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Então, querer e poder, não. Querer e não poder. Então, só pode ser a letra C ou a letra E, né? E depois, o último. É poder, mas não dever. Aqui, ó. A letra E mesmo. Poder e dever, não. Então, essa aqui dá para matar também com calma, né? Entendendo o que que tá o texto, ó. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Né? Eu devo, mas não quero. São esses dilemas, né? Eu devo, mas eu não quero fazer. Eu quero, mas eu não posso. Eu posso, mas eu não devo. Então, esses são os dilemas, né? Que nós, né? Realmente temos que, né? Nos encarar e encarar isso dia a dia. Gabarito letra E, né, pessoal? Com certeza. Número 8. Deus me livre. Essa 8 aqui dá uma embolada no cérebro, porque a questão realmente tá muito embolada, né? Mas não é uma questão difícil. Você vai ver que, definitivamente, não é uma questão difícil. É a questão 9, que diz assim, olha só. A passagem tem coisas que eu devo, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Poderia ser pontuada sem comprometimento da seguinte forma. Tem coisa que eu devo. Não, Deus me livre, né? Pessoal, você não pode separar o sujeito, o verbo e o complemento. Pessoal, quem é que devo? Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula letra A. Você já vai eliminar de cara. Depois, você diz que tem coisa que eu devo, mas não quero. Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus. Pessoal, o mais é uma conjunção adversativa. E a vírgula não pode nunca estar depois dele, tá? Tem que estar antes. A vírgula é antes da conjunção adversativa, assim como está nas outras opções aqui, ó. Daqui pra baixo, tudo, né? Então, vamos eliminar a letra B. A vírgula tem que estar antes. Tem coisas que eu devo, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Olha só que coisa linda. A vírgula antes do mais. Ah, Léo, e eu estou separando com ponto e vírgula que eu posso? Claro que você pode. Totalmente legítimo. Pode marcar que é a letra C, tá? Léo, por que aquele ponto e vírgula está sendo usado ali corretamente? Pessoal, o ponto e vírgula, ele é normalmente utilizado para separar orações que já tenham vírgula dentro. Olha só, eu estou separando. Tem coisas que eu devo, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Eu estou separando essas duas orações, né? Na verdade, são quatro orações. Eu estou separando essas orações aí. Sendo que dentro daquela segunda parte, você já tem vírgula dentro. Então, é mais interessante, deixa o texto muito mais claro, se você separar por ponto e vírgula. No texto original, ele separou por ponto, né? Poderia separar ponto e vírgula também, totalmente legítimo. Pode marcar que não tem erro. Porque na letra D, a vírgula está depois do mais. Não, tem que estar antes. Tudo errado. Nada de depois do mais, não. Tudo errado depois. A vírgula é antes. Então, o mesmo erro você encontra em todas as opções. Era uma questão que realmente veio exatamente assim, tá? Não é a configuração que eu coloquei. Foi exatamente assim, até porque isso aqui é um print da prova. Então, a prova veio exatamente dessa forma. Eu gosto de colocar print porque vem exatamente como vem a prova. O que está grifado daquele jeito, não fui eu que grifei. Não fui eu. Foi a própria banca. Certo? Então, cuidado. Então, bora aí para a última questão, né? A questão 10. Que tem coisa que atende a informalidade própria da língua falada. Tem coisa que atende a informalidade própria. Se o texto acompanhasse o padrão formal no futuro e no plural, deveria ser usado da seguinte forma. Pessoal, muito cuidado, muita calma nessa hora. Por quê? Aqui você já vai matar de cara. Pessoal, na língua padrão, na norma padrão, quando a gente usa o verbo ter no sentido de haver ou existir, esse verbo é considerado um verbo que é irregular. Ele não pode ser usado dessa forma. Pela norma padrão da língua, sendo muito rígido, você não pode usar de forma alguma, né? Claro que no dia a dia a gente usa isso e não há nenhum problema. Mas na norma padrão, no padrão culto da língua, você não pode usar o verbo ter no sentido de haver ou existir. Por exemplo, lá, tem uns 300 alunos assistindo a aula. Não, não posso falar isso. O certo seria falar que existem uns 300 alunos ou há uns 300 alunos assistindo a aula. E não tem. Ah, tem vários carros no estacionamento. Não, há vários carros no estacionamento. Ah, pô, bateu no banheiro, tem gente. Não, o correto é você falar que há gente aqui ou existe gente aqui. Ninguém fala dessa forma, ninguém é doido. Mas, pessoal, aqui você não poderia usar o verbo ter. O certo aqui seria você usar o verbo haver ou o verbo existir. Há coisa aqui ou existe coisa aqui. Agora, outra coisa, né? O verbo ter não, tá, pessoal? Nem no singular, nem no plural, nada a ver. Tá? E aí, o que ele quer aqui? Presta muita atenção. Tá, pessoal? Você vai colocar ali o verbo haver. E aí você tem que entender também, tá, pessoal? Que o verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Léo, o que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Pegou a visão? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Eu vou até perder um tempinho falando aqui do verbo haver. Já sabe que o gabarito é a letra B de bola. Porque, realmente, o verbo haver, né? Ele necessita ali de uma atenção. Porque é um verbinho que cai muito nas provas da Vunesp. Então, eu vou falar só um pouquinho dele aqui, tá? Pra você não errar nunca mais. Caso você realmente tenha errado essa questão. Que eu acredito que você, né? Se você tá se preparando pra Vunesp, você já está vacinado, né? Contra o verbo haver, porque, realmente, ele cai muito. E você, com certeza, já sabe dele. Mas, vamos falar um pouquinho aqui. Pessoal, preste atenção, olha só. Há poucos alunos ausentes, né? Havia manifestações no centro. Pessoal, o verbo haver, quando ele aparecer no sentido existencial, quando o verbo haver aparecer no sentido, grava isso, tá, pessoal? Quando o verbo haver aparecer no sentido de existir, ocorrer, acontecer, esse verbo haver é um verbo impessoal. Isso significa que ele não tem sujeito e não tem plural. Grava isso. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Então, o verbo haver, quando ele aparecer no sentido de existir, ele não pode ter plural. Ah, Leandro, então você tá me dizendo que o verbo haver nunca vai ter plural? Calma aí. Não se empolgue, não seja maluco. Preste atenção. Os alunos haviam chegado cedo. Tem algum problema do haver estar no plural? Nenhum, tá certo? Esse haver não tá no sentido de existir. Os alunos haviam chegado cedo, né? Os alunos existiam chegado, aconteciam chegado, ocorreram chegado. Não tem nada a ver. Então, eles haviam chegado cedo tranquilamente, esse haver no plural. Então, não é que você vai ver o verbo haver, já vai marcar que ele não pode ter plural, porque você não é maluco. Você tá estudando pra saber mais que isso. Não vai achar que é sempre uma coisa, sempre assim. Porque eu sempre, no português, não existe, você já sabe. Mas o haver, quando ele estiver no sentido de existir, de ocorrer e acontecer, ele vai ser um verbo impessoal. Então, eu não posso colocar aqui, ó, há um pouco os alunos, haviam no plural manifestações no centro, houveram algumas reclamações, não. Agora, uma coisa que você precisa ter muita atenção, pelo amor de Deus, tá? É que você tem o verbo existir, ocorrer e acontecer como verbos pessoais. Ou seja, o verbo existir vai ter plural, o verbo ocorrer vai ter plural e o acontecer também. Então, há poucos alunos ausentes. Se eu coloco o verbo existir, eu colocaria no plural, existem poucos alunos ausentes. Haviam manifestações? Eu posso falar que, né, existiam manifestações, aconteciam manifestações, haviam ou não, não pode. Houve algumas reclamações? Eu posso falar que aconteceram, concordando com manifestações, com reclamações, né? Eu posso falar que ocorreram, posso falar que existiram algumas reclamações. Então, o verbo haver, sempre que aparecer no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo em pessoal, sem sujeito, sem plural. Já o verbo haver, aí não, o verbo haver, né, sempre que aparecer no sentido de existir, ocorrer, em pessoal, o verbo existir, ocorrer e acontecer, são verbos normais, precisam, né, esses verbos precisam concordar com os termos a que eles se referem ali. Outra coisa também, deixa-me só apagar aqui tudo aqui pra, só pra, né, você não dar mole, não errar isso nunca mais na vida. E nós falamos até um pouquinho sobre isso numa live que eu fiz, né, falando aí sobre a concordância, né, da Banca Vunesp. Olha só que legal, cara, presta muita atenção aqui, pessoal. Cuidado quando você tiver o verbo haver, sendo um verbo principal de uma locução verbal, com expressões como Como deve haver, pode haver, costuma haver, há de haver, está havendo, né, e, né, vai embora ali, começou. Sempre que você tiver, pessoal, o verbo haver como o verbo principal de uma locução verbal, significa dizer que toda a locução precisa ficar no singular. Então, o que que acontece? Não existe a expressão devem haver, no plural, não existe a expressão podem haver, deveriam haver, costumam haver, onde haver, não. Mesmo que depois você coloque um termo no plural, como reclamações. Por exemplo. Né, não pode, tá, pessoal, de forma alguma. Agora, se você trocasse esse verbo haver por existir, aí teria. Devem existir. Podem. Existir. Aí vai ter plural porque o verbo existir é normal. Costumam. Existir. Hão. De existir. Estão. Existindo. Começaram. A existir. Existir. Ó, haviam. Existido. E aí você vai ter aqui, ó. Tranquilo. Mesmo aqui, tem que ter um termo no plural, né? Reclamar. Sonja. Aí o verbo existir, olha lá, um verbo existir é um verbo normal, é um verbo como outro qualquer. Se ele estiver como o verbo principal da locução, ou seja, o último verbo, olha lá, você vai colocar concordando ali com reclamações. Entendeu? Que aí seria o sujeito da frase. Então não se esqueça, tá, pessoal? O verbo haver é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. O verbo existir, o verbo ocorrer, acontecer, são verbos normais, vão ter plural. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço aí e até a próxima, que é agora, né? É minha hora. Tamo junto. Tchau, tchau. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Fala, galera. Professor Leandro aqui na área, trazendo aí pra vocês uma revisão aí de prisão e flagrante, as disposições do Código de Processo Penal. É exatamente aquilo que tá no seu edital, o Estatuto do Idoso também, tá? Pra você aí que vai fazer a prova aí da Guarda Municipal de Guarulhos, no Estado de São Paulo. Então, vou trazer tudo aqui pra vocês? Não. Vou trazer aqui pontos importantes que você tem que saber. Não tem como ir pra sua prova sem saber aquilo que eu vou passar aqui pra vocês hoje. Então, vamos revisar aí pra você aí que não tem conhecimento ainda suficiente sobre a matéria, especialmente sobre o Estatuto do Idoso e sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. São matérias difíceis. Às vezes não deu tempo de você passar. Acabou pegando aí os estudos aí depois que o edital foi publicado. Então, vem comigo aqui que eu vou passar aí noções importantes e você, de repente, pode acabar acertando aí uma questão ou mais aí na sua prova com a minha revisão, tá? Espero que sirva, que eu consiga ajudar aí vocês, tá? Eu já venho ajudando pessoas aí desde 2016, quando eu comecei a dar aula. Entrei aí no Serviço Público em 2009, na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, como investigador de polícia, tá? Já tô aí há mais de 12 anos aí no Serviço Público. Tô aqui dessa vez aí pra ajudar vocês a poder acessar aí o cargo público tão almejado aí nesse ano de 2022. Então, vamos pra cima. Vamos lá sem perder muito tempo. Vamos às disposições do Código de Processo Penal, tá? Então, revisão aí pra Guarulhos, tá? Guarda Municipal. Meu nome é Leandro Nascimentos, professor Leandro. Meu Instagram é Leandro Ednavrosa. Pode me chamar lá no directo, se você tiver alguma dúvida. A qualquer momento, tá? Me chame, não se acanhe, tá? Pode me chamar aí também no gmail, tá? Leandro.abraço.gmail.com Segue lá no Instagram, também se você não quiser, não tem problema, não vou ficar chateado. Segue também em placar no Concursos, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Vamos pra cima, prisão em flagrante, gente. Olha só. Artigo 301. Qualquer do povo, qualquer do povo poderá, qualquer do povo poderá, tá? Poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito. Vem aqui pra mim. Olha só. O que você tem que saber desse artigo 301? Tão somente isso, mas nada. Os particulares, as pessoas em geral, têm a faculdade de prender uma pessoa em flagrante. Faculdade. Eles podem ou não podem. Se não prender, o problema é deles, tá? Não vai acontecer nada. E se prender, ótimo, maravilha. Mais uma pessoa presa, tá? Que cometeu um delito, obviamente, né? Agora, se você, agente público, já é um agente da segurança pública, faz parte do sistema da segurança pública, você não tem mais a faculdade, você tem o dever, é uma obrigação legal. Você não pode se esconder. Viu uma pessoa cometendo crime, você tem o dever de prender aquela pessoa sob pena de responder criminalmente. É isso que você tem que saber do artigo 301. Não tem faculdade de prisão em flagrante, delito. Não é algo facultativo para quem já é um guarda municipal, um policial civil, militar federal, rodoviário federal, enfim. Você tem o dever de prender a pessoa em flagrante. Agora, o particular, o civil, o agente patrimonial, tá? Enfim, o sorveteiro, qualquer outra pessoa que não seja um servidor público da segurança pública, tem a faculdade de fazer isso. Pode ou não fazer. Fechou? Vamos embora. Vamos para cima. Olha só, artigo 302. Considere-se em flagrante de delito. Quem está cometendo infração penal. Volta aqui para mim. Uma pessoa está lá esfaqueando a outra. Está cometendo infração penal. Chega a polícia e prende a pessoa. Pode prender? Sim. Por quê? Porque está em uma imposta de flagrante de delito. Está cometendo infração penal. Estou esfaqueando outra pessoa lá. Que tipo de flagrante é esse? Flagrante próprio, tá? Não é risco. Flagrante próprio. Volta lá. Acaba de cometê-la. Então, a pessoa está lá esfaqueando outra. Solta a faca, termina de cometer. Chega a polícia e prende a pessoa, tá? Então, flagrante próprio também. Então, esses dois aqui é flagrante próprio, tá? Flagrante impróprio, gente, só tem uma modalidade. Essa daqui, tá? Flagrante impróprio. Isso daqui tem a ver com perseguição. Falou a palavra perseguição, falou impróprio. Não precisa decorar mais nada. Falou em perseguição, impróprio. Então, o camarada está esfaqueando o outro, tá? Larga a faca e sai correndo. A polícia persegue ele e prende. Isso é um flagrante o quê? Impróprio. Beleza? E o último tipo de flagrante é o encontrado. Quando encontra a pessoa, isso aqui é o flagrante ficto, tá? Não erre mais essa merda, tá? Um monte de gente erra essa porra porque fica trocando impróprio por ficto, ficto por impróprio. A partir de hoje você não vai mais errar isso. Por quê? Porque você vai conectar a palavra perseguido ao flagrante impróprio. Tá? Perseguido ao flagrante impróprio. Falou em perseguição, falou em perseguição, falou em flagrante impróprio. Beleza? Encontrou a pessoa, tá? Logo após, tá? Logo após, isso aqui é flagrante ficto. Fechou, gente? Vamos embora. Artigo 303, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. É claro, tá? Se o camarada está cometendo um crime permanente, ele está em flagrante de delito a todo momento. Tá? Então ele está lá cometendo um crime de tráfico de drogas na modalidade de guardar a droga na sua casa, tá? Armazenar a droga em casa, estocar a droga em casa. Isso aí é um crime permanente. A todo momento eu posso ser preso em flagrante de delito. Por quê? Porque ainda não cessou a permanência. Fechou? Artigo 306, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, tá? Em até 24 horas, em até 24 horas, o auto de prisão em flagrante, ó, será enviado ao juiz, beleza? Ó, e que mais? No mesmo prazo, ou seja, em até 24 horas, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa. A partir de hoje também, você não vai mais errar isso daqui. Isso aqui é uma coisa que as pessoas mais erram nas provas de processo penal. Olha só, prisão e o local onde a pessoa se encontra deve ser comunicados imediatamente, tá? E o auto de prisão em flagrante é nota de culpa, tá? Preciso ser comunicado em até 24 horas. Decore um dos dois somente, tá? Acerte a outra hipótese por exclusão. Ou seja, guarda essa daqui, ó. Eu sugiro você guardar essa, é mais fácil. A prisão da pessoa e o local onde ela se encontra, imediatamente. Todo o resto é em até 24 horas. Vamos lá? Prisão e o local imediatamente. Prisão e o local imediatamente. Prisão e o local imediatamente. Todo o resto, gente, é 24 horas. Beleza? Vamos. Vamos lá pra cima. Vamos passar aqui. Olha só. Questão da VUNESP, ano de 2019. Nos exatos termos do artigo 302 do CPP, enquanto se inflaria no delito, quem? Detra A. Cometeu infração penal nas últimas 24 horas. Não, nada a ver. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima. Também, nada a ver. Não existe isso. É avistado em conduta que já é afundada suspeita logo após o crime. Não, nada a ver. Gente, tudo isso pode acontecer, tá? Mas não é uma hipótese flagrante de delito. Letra D. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser ele autor da infração. Quase certa. É encontrado quando? Ó, quando. Quando? Amanhã? Depois? Daqui a uma semana? Tem que me dizer quando que é encontrado. Tá errado? Letra E. É perseguido logo após, certinho, ó. Pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor de infração. Letra E, perfeito. Por que a letra D é errada, professor? Eu achei que era certa. Errado porque, olha só, a letra D, o inciso 4, exige que seja logo depois, para não desvirtuar o instituto. Olha só, então, é encontrado logo depois, tá? Não é só encontrado com instrumentos. Tem que ter entre vírgulas aqui, logo depois. Fechou, gente? Por isso que a letra D não pode ser. E a letra E é perfeita, é correta, de acordo com o inciso 3 do artigo 302 do CPP. Um da sequência? Também questão da Banca Vunesp, ano 2019, olha só. Com relação à prisão em flagrante delito. É correto afirmar, ó. Somente as polícias federal, militar e civil poderão prender. Não, tá maluco. Somente a polícia pode prender alguém e o caralho, tá? Nada a ver. Fuja dessa palavra aqui somente. Pelo amor de Deus, você viu isso aqui na tua prova? Leia e releia com atenção a alternativa. 99% das vezes vai estar errado, tá? Letra B, ó. Os profissionais que atuam na área de segurança patrimonial, nos limites de sua atividade profissional, poderão prender qualquer pessoa que se encontra em sua ação de flagrante delito. Cooperando com o Estado na questão de segurança pública. Perfeito, tá? Correto. Ou seja, gente, um guarda patrimonial pode prender alguém? Pode. Não deve, ó. Pode prender alguém infelizando em delito? Claro. Tá claro. Se ele vê alguém cometendo um crime, tá? Ele tá fazendo, volta aqui pra mim, fazendo a segurança patrimonial de uma empresa. Entra um ladrão na empresa, ele pode prender a pessoa? Claro, ele pode. Ele não deve, tá? É uma faculdade, porque ele é um civil, tá? Beleza? Guarda patrimonial é um civil, beleza? Não é um agente de segurança pública, é um agente de segurança privada. Vamos lá? Letra C não pode ser, tá? Por quê? Porque a gente já viu que a letra B é correta, tá? Mas olha só. A legislação autoriza os profissionais que atuam na área de segurança patrimonial a prender qualquer pessoa. Sim, tá? Entretanto, será necessário estar acompanhado. Nada a ver. Não tem que ser acompanhado por ninguém. Letra D. Os profissionais que atuam na área de segurança patrimonial não poderão, em hipótese alguma, nada a ver. Claro que poderão. Letra E somente. De novo, somente. Eu fujo dessa palavra somente. Tá errado. Artigo 301. Olha só. É o que justifica a letra B nossa. Por não serem autoridades policiais, os vigilantes encontram-se na mesma condição do povo, diante do flagrante delito, ou seja, poderão prender. Então, é uma faculdade perfeita. De acordo com o artigo 301 do CPP. Gente, um pouquinho sobre EPS. Estatuto da criança e do adolescente. O que você tem que saber aqui? A idade da criança e a idade do adolescente. A criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Não erra essa merda mais, pelo amor de Deus. Já coloquei em verdinho aqui, para ficar bem claro na sua mente. A criança está em verde e a adolescente está em amarelo. Criança em verde e a adolescente em amarelo. Criança de 0 a 12 anos incompletos. Isso aqui é criança. Só decore isso daqui. Não precisa decorar mais merda nenhuma. Por quê, professor? Porque é claro que o resto é adolescente. Se criança é de 0 a 12, incompletos, obviamente que adolescente é de 12 completos até 18. Aqui, entre 12 e 18 anos de idade. Só decore em uma idade. Criança do nascimento, 0 anos, até 12 incompletos. E o resto, professor? O resto é adolescente, caralho. 12 completos até 18 anos. Perfeito. E o adulto? O adulto é partido de 18. Você já sabe. Muito bem. Deixou, gente? Vambora. Olha só. São penalmente inimputáveis quem? Os menores de 18 anos. Então, de acordo com o artigo 104 do ECA, são inimputáveis os menores de 18 anos. Ou seja, você não pode imputar um crime a menor de 18 anos. O menor de 18 anos não comete crime. Ele comete ato infracional. Ficou bem claro? O ato infracional aqui é o crime e a comprevenção cometido pelo adolescente. Fechou? Opa. Vamos lá. Nenhuma criança, gente, ou um adolescente poderá ser apreendido. Nenhuma criança ou adolescente. O adolescente poderá ser apreendido se não é flagrante de ato infracional. Ou se não houver ordem judicial de apreensão, mandado de busca e apreensão. Beleza? Então, gente, olha só. A criança ou adolescente não poderão ser presos, tá? A criança ou adolescente não poderá ser presa se não em flagrante de ato infracional. Ou por uma ordem escrita e fundamentada de um juiz. Assim como um adulto. Um adulto não pode ser preso, não pode ter sua liberdade restringida se não pelo flagrante do cometimento de um crime ou por uma andada de prisão. A criança ou adolescente é igual, só que lá não tem uma andada de prisão. Para a criança ou adolescente é uma andada de busca e apreensão. É a única coisa que muda, tá? Então, assim, é um direito constitucional e é um direito que está repetido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Internação provisória, gente. Internação provisória, ela se dá antes da sentença. Lembre-se disso. Se é provisório, é antes da sentença. Essa internação provisória não pode ultrapassar o prazo de 45 dias. Não entendi, professor. Olha só, gente. Quando um adolescente é preso em flagrante de delito, ele pode estar submetido à internação provisória de até 45 dias. Ou, por ordem escrita e fundamentada de um juiz, ele pode ficar detido por 45 dias. É o máximo de prazo que existe, 45 dias. Não pode ultrapassar em nenhuma hipótese esse prazo. Isso aí está escrito lá no artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Beleza? Então, o delegado de polícia, se quiser, representa por essa internação provisória lá, depois de uma prisão em flagrante do adolescente, tá? Ou o juiz decreta lá ao ler o processo. Fechou? Artigo 131 sobre conselho tutelar. Você vai decorar que ele é órgão permanente, ele é um órgão autônomo e ele é um órgão não jurisdicional. Ele é permanente, autônomo e não jurisdicional. Somente isso. Coloque na sua cabeça. Conselho tutelar é permanente, autônomo e não jurisdicional. É permanente, autônomo e não jurisdicional. Vamos pra cima. Ainda sobre conselho tutelar. Conselho tutelar, gente, vai ter no mínimo um em cada cidade. Por cada não, né? Tá louco? Em cada cidade haverá no mínimo um conselho tutelar que será composto por no mínimo. No mínimo não. Esqueça no mínimo. Vamos voltar lá. Senão vou confundir a cabeça de vocês. Haverá um conselho tutelar no mínimo, tá? Em cada cidade um conselho composto por cinco membros por um mandato de quatro anos mais recondução. Então, gente, vamos lá. Em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar composto por cinco membros por um mandato de quatro anos permitido a recondução. Fechou? Artigo 133. São três os requisitos para se tornar um conselheiro tutelar reconhecido da unidade moral e idade superior a 21 anos e residir no município. E as decisões do conselho tutelar somente poderão ser revistas pelo juiz de direito aqui no texto legal chamado de autoridade judiciária. Então, somente o juiz pode rever as decisões do conselho tutelar. Fechou? Todos os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, todos os crimes, de acordo com o artigo 227, são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, é aquele tipo de ação que independe de representação para que tenha início. Então, o delegado de polícia ou o promotor de justiça, no caso, o promotor de justiça pode denunciar sem qualquer tipo de representação, ou seja, sem uma representação criminal ou uma queixa crime, porque são crimes de ação penal pública incondicionada, não depende de nada. E o delegado de polícia pode instaurar um procedimento investigatório também sem qualquer tipo de provocação. Por quê? Porque é uma ação penal, é um crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Vamos lá para cima. Olha só. Crime importante para você... Crimes importantes, né? Para você ter conhecimento e você fazer uma leitura atenta em casa. Aqui eu vou passar bem por cima para a gente não tomar muito tempo de vocês verem nessa revisão. Então, artigo 230, privação de liberdade irregular. O que é isso daí? Olha só. A apreensão, gente, é ilegal quando não houver flagrante de ato infracional ou ordem judicial de apreensão. Lembra que eu falei para vocês que o adolescente e a criança só podem ser presos em flagrante de ato infracional, em flagrante de delito ou por uma ordem escrita fundamentada de juiz? Perfeito. Tranquilo. Você sabe disso. E se eles forem presos irregulamente, sem estar em flagrante de delito ou sem ter uma ordem escrita fundamentada de juiz, a pessoa que os prender e os demais integrantes que participarem deste intento criminoso vão responder por este crime aqui. Então, é o crime deste artigo, do artigo... Opa, passei aqui errado. Do artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente a pena de detenção de seis meses a dois anos. Por que eu estou falando da pena, gente? Porque a Banca Vunesp cobra pra caralho a pena de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Então, fiquem ligados nisso daí. É chato? É chato. Mas você tem que fazer a leitura disso daí. Beleza? Bom, bem acima. Falta de comunicação. Artigo 231. Então, aqui, diferentemente da outra hipótese, não foi caso de prender a pessoa ilegalmente, mas sim de faltar a comunicação. Então, esse artigo 231 vai ter pena de detenção de seis meses a dois anos. Importante a pena para a Banca Vunesp. Importante. E a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Se isso não foi feito, incorre a autoridade e os demais agentes que participarem disso aqui na falta de comunicação do artigo 231 do ECA. Beleza? Olha só. No caso do ECA, faltando qualquer dessas comunicações, haverá o crime do artigo 231. A autoridade policial responsável pela apreensão tem um duplo dever de comunicação imediata. Ou seja, no primeiro momento possível, ou seja, o atraso sem justa causa na comunicação também configura o crime. Além disso, se o delegado propositalmente comunica a apreensão ao juiz incompetente para retardar o controle judicial da apreensão, também cometerá este crime. Fechou? O artigo 241 é o crime que é de comércio de material pornográfico. E ele não existe, exige finalidade de lucro. Beleza? Vendeu ou expôs a venda, fotografia, vídeo ou outro registro que contém assino de sexo explícito ou pornográfico envolvido na criança e do adolescente, vai incorrer na pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, pena alta. Vamos lá. Artigo 241 A. Isso aqui é o intercâmbio de material pornográfico não oneroso. É onde incorre quem publica na internet pornografia infantil. Subiu na internet pornografia infantil, vai incorrer nesse crime 241 A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meios informáticos, telemáticos, fotografia, vídeo ou outro registro que contém a cena de sexo explícito ou pornográfico envolvido na criança e do adolescente e reclusão de 3 a 6 anos e multa. Beleza? A cena de sexo explícito é diferente de pornográfica. Artigo 241 B. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa é adquirir, possuir ou armazenar por qualquer e-mail, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contém a cena de sexo explícito ou pornográfico envolvido na criança e do adolescente. Então guardou uma cena pornográfica ou de sexo explícito envolvido na criança e do adolescente, vai incorrer aqui no crime 241 B do ECA, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Corrupção de menor e disparar do crime mais cobrado das provas. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la reclusão de 1 a 4 anos. Quem cometa esse crime? Qualquer pessoa. E quem é a vítima do crime? Sujeito passivo. Menor de 18 anos, ainda não corrompido. Em que pese a divergência. A divergência. Divergência. Isso aqui é um G. Em que pese a divergência. Então assim, esse ainda é corrompido, leia assim, é entre parênteses isso daqui. Beleza? Então, menor de 18 anos, sujeito passivo. Ou seja, a vítima desse crime. É quando o maior chama o menor para cometer um crime. Beleza? ECA. Questões. Ano de 2021. Banco IBAD. Acerca do Conselho Tutelar. Por que eu peguei Banco IBAD? Porque quase não tem questões sobre o Conselho Tutelar. Então não é um assunto assim que cai muito em provas. Mas essa aqui é uma questão bacana. Então eu vou trazer aqui para vocês. Acerca do Conselho Tutelar é correto afirmar que ele é um órgão transitório? Não. Ele é permanente. Sem autonomia? Não. É autônomo? Judicional? Não. Ele é não-judicional. Pertencente à estrutura do Ministério Público? Não. Nada a ver. Não faz parte do Ministério Público do Conselho Tutelar. Detrair é o nosso gabarito por exclusão. Não precisa nem saber a matéria para responder essa questão. Encarregado pela sociedade, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA. Perfeito. Por quê? Porque está escrito aqui, correto, letra E, e fui eu que escrevi, então está certo. Correto. Portanto, gabarito da questão, o Conselho Tutelar é a órgão encarregada pela sociedade, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da criança e do adolescente. Mentira, não fui eu que escrevi. Isso aqui é um comentário de algum concurseiro zeloso aí que comentou alguma questão aí no site QConcursos. Inclusive, leiam os comentários das questões. Façam questões nesses sites aí, QConcursos, QConcursos, e leiam os comentários das questões. Ler os comentários é a cereja do bolo dos estudos para o meu curso. Ano de 2020, Banca Vunesp, cargo de recreacionista. O que é isso? Não sei o que é, mas vamos lá. Artigo 137 do Estatuto da criança e do adolescente dispõe que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas a pedido de quem tenha legítimo interesse. Conforme esse mesmo artigo 137, por quem essas decisões poderão ser revistas, a gente viu que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pelo juiz, ou seja, pela autoridade judiciária. Então, o nosso gabarito é a letra D. O Ministério Público não pode, o Prefeito não pode, a Diretoria de Ensino não pode, o Delegado de Polícia não pode. Gabarito é a letra D, artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ainda sobre o ECA, questão de 2020, Banca Munesp, Inspetor de Alunos, olha só. A promulgação do ECA constitui um avanço na democracia e na concretização dos direitos da criança e do adolescente no Brasil para efeito dessa lei. De acordo com o artigo 2º, considera-se, vamos lá, criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Perfeito de cara já o nosso gabarito. A gente viu que criança é de 0 a 12 anos incompletos. O adolescente é de 12 até 18 anos incompletos e o adulto é a partir de 18 anos. 18 anos completos em frente. Fechou? B, adolescente é a pessoa entre 13 e 18 anos. Nada a ver, não tem essa idade de 13 lá no ECA. A pessoa entre 12 até 12 anos de idade completos. Não, não fala nada de completo, é incompleto lá. Adolescente é a pessoa entre 12 e 21 anos. Nada a ver, 21 anos aqui, nada a ver. Letra E, adolescente é a pessoa entre 11, também não fala em 11 anos, não existe essa idade lá no ECA. Considere-se criança para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Perfeito ali no nosso gabarito. Letra A. Sobre o Estatuto de Idoso, gente, vou trazer algumas disposições aqui para vocês, as mais fundamentais. O Estatuto de Idoso diz o que é um idoso. O que é um idoso? 60 anos ou mais. A pessoa de 60 anos ou mais é considerada idosa. Não caem nas pegadinhas de 70 anos ou mais, 80 anos ou mais, não. Não demole. Idoso é a pessoa que tem 60 anos de idade ou mais, está lá no artigo 1º do Estatuto de Idoso, cai na sua prova. Artigo 3º, olha só. O 3º tem os direitos assegurados aos idosos, está de acordo com o princípio da prioridade. O princípio da prioridade fala que o atendimento às necessidades dos idosos deve ser atendido com prioridade pela comunidade. Ou seja, a absoluta prioridade, de acordo com o artigo 3º, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Ou seja, a obrigação de todo mundo. A família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Efetivar os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O que é importante você saber é que os direitos, não, tá? Saber que esses direitos são assegurados com absoluta prioridade e obrigação de todos, tá? Da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Fechou, gente? Os crimes do Estatuto de Idoso, você vai ler aí na sua casa, tá? São muitos, tá? Não são, assim, também, um rol absolutamente grande, tá? Mas não dá pra gente trabalhar aqui, senão vai tornar essa revisão muito longa, tá? Mas você vai ler aí na sua casa, especialmente as penas. Eu falei que a Unesp gosta de cobrar penas, tá? Tome cuidado com isso. O que é importante você saber aqui, cara? Que eles são de ação penal pública incondicionada. Assim como eu já havia explicado anteriormente ali nos crimes do ECA, tá? Ou seja, eles independem de qualquer coisa pra que a ação penal se inicie. Fechou, gente? E o Estatuto de Idoso não apresenta exclusos absolutórios daquelas do artigo 181 e 182 do Código Penal. Ali, logo após, ali, o título que fala sobre os crimes contra o patrimônio, beleza? Se você não sabe que é uma exclusa absolutória, digita aí no Google aí que você descobre rapidinho ou volta lá nas aulas de Direito Penal que você vai se ligar rapidinho no que é uma exclusa absolutória. Estatuto de 12 questões, ano 2020, Banca Unesp, tá? Prova de Guarda Municipal nos termos do Estatuto de 12. Os crimes no Estatuto são de ação penal pública privada? Não, a gente acabou de ver que é pública incondicionada. Exige o ajuizamento de queixa-crime? Não, queixa-crime é só na ação penal privada. Ação penal privada, tá? Beleza? Então não é a B. Depende de representação de 12? Não, a representação é na pública... Opa, não. Borrachinha, vem, borrachinha, vem, vem, vem. Aqui. Vou uma caneta de novo. Aqui, deu. É na pública condicionada, tá? Letra D. Depende da representação? Não. Representação também é pública incondicionada. Letra E. Ação de ação penal pública incondicionada. Perfeito. Os crimes do Estatuto de 12, gente, é de ação penal pública incondicionada. E cai em prova. Banca Unesp, ano 2020, prova de guarda municipal, tá? Fique ligado nisso aí. Ah, mas questão não repete, professor. Caralho. Repete pra cacete, tá? O que banca de concurso mais faz é repetir questão. Vamos lá. Artigo 95. Os crimes definidos da eleição de ação penal pública incondicionada, como ele já tinha visto. Ano 2020, Banca Unesp, tá? Prova de pedagogo. Ó, isso aqui é tudo para ela, tá? Esqueça. Não fique lendo essas merdas na prova. É só pra perder o seu tempo. Ó, vai aqui, ó. O professor sabe o que faz. Ele já passou em 10 concursos, tá? Para tanto, o Estatuto define que idoso é pessoa de... Olha só. Eu fui só no comando da questão, tá? Eu não li o enunciado. Eu fui no comando. O que é o comando? Aquilo que a banca quer de você. Então, vai direto no comando. Salvo se você estiver fazendo prova da FGV. Aí, você tem que ler tudo, tá? Letra A, com idade igual ou superior a 60 anos. Perfeito, tá? Letra A, idoso é pessoa com 60 anos ou mais? Perfeito. Letra B, ó. Com 80 anos ou mais? Não. Que se encontra aposentado? Nada a ver. Com idade igual ou superior a 65 anos? Não, é 60. Que tem dificuldade de locomoção? Nada a ver, tá? Então, com idade igual ou superior a 60 anos, isso aqui é idoso, tá? É um idoso. Com idade igual ou superior a 60 anos. A questão trata da definição de idoso. Artigo 1º é instituir o Estatuto de Idoso destinado a regular os direitos de segurança para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Fechou, gente? Chegamos ao fim, então, aqui da nossa aula. Vimos disposições aí fundamentais de prisão preventiva, tá lá do Código de Processo Penal, de Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de Idoso. Não esgota o assunto, não tem como esgotar o assunto. A gente foi aqui, ó, chegando quase a 30 minutos, tá? Não dá pra ficar uma hora e meia, duas horas, três horas aqui falando tudo pra vocês, tá? Não tem o menor sentido fazer isso, tá? Nunca utilizei uma revisão enorme em concursos públicos, tá? Sempre utilizei grandes revisões, mas revisões, assim, em pequenos blocos, tá? Pra utilizar aí o nosso tempo. Uma vez que é extremamente importante na reta final você aí em casa fazer inúmeras, inúmeras, inúmeras questões, tá? Revisão de véspera é bom fazer? É bom fazer sim, tá? Mas você precisa administrar ela junto com seus estudos particulares aí em casa, tá? Estudo ativo na resolução de questões. Utilize sites de concursos e questões de concursos pra fazer isso. Se você não assina um site desses, tá? Comece a assinar logo, ainda dá tempo, tá? E faça muitas e muitas questões aí até antes da sua prova, tá? Se possível, baixe aí o aplicativo. O que é concurso, por exemplo, não ganha nada pra falar isso, tá? Ele tem um aplicativo pra celular. Você baixa o aplicativo no celular e fica fazendo questões ali até antes de entrar na prova. Desliga o celular, joga ali no saquinho, fecha e vai pra dentro da prova, tá? Então dá pra estudar até antes da prova? Claro, até os caras mais preparados fazem isso, tá? Eu faço isso, não sou um dos mais preparados, mas eu gosto de estudar até o último minuto porque eu mantenho a minha memória bem ativa, tá? A memória de curto prazo. Façam isso, tá? Se vocês não fazem questões, façam questões, tá? Ainda dá tempo de fazer, beleza? A gente tem aí algum tempinho aí até começar a prova de vocês. E por favor, né? Não façam a prova disso ao fim. Não façam essa cagada, tá? Comecem a fazer a prova da matéria que você mais domina pra matéria que você menos domina. Se não, você vai começar pela primeira matéria, que é português. Você vai começar tomando uma surra, tá? Por mais que você goste de português, é uma matéria difícil, comece pelas matérias que você mais domina. Eu, o Sr. Leandro, começo a prova fazendo direito penal, depois vou pro processo penal, depois vou pro direito constitucional, depois vou pro direito administrativo. Uma das últimas matérias em que pede eu gosto de língua portuguesa é língua portuguesa, é informática, é raciocínio lógico das últimas. Por quê? Que são as matérias que eu mais apresento dificuldade em comparação com as outras. Então eu começo arrebentando a prova pra depois deixar a prova me arrebentada. Se você tomar uma surra da prova logo no início, você vai ter pouco gás pra terminar ela, beleza? E, gente, não preencha o gabarito tudo no final, tá? Deixem pra preencher o gabarito ao longo da prova. Então termina lá direito penal, passa pro gabarito. Terminou o português, passa pro gabarito. Quando você chegar na última questão da sua prova, vão faltar poucas questões pra você passar pro gabarito. Isso vai otimizar muito o seu tempo, vai fazer com que você não erre ali as questões pra passar no gabarito, porque são muitas questões pra passar no gabarito. Pode borrar, pode errar, pode marcar errada, pode deixar em branco. Isso não vai acontecer se você for fazendo a prova e preenchendo o gabarito. E, por favor, não revise questão, tá? Marcou a alternativa? É aquela em ponto final. Confie na sua intuição, tá? Ela vai te levar longe, tá? A intuição do concurseiro que se preparou bem pro concurso faz você acertar questões que no momento ali você não acha a resposta. Mas a intuição diz que você marcar determinada alternativa, você marca e depois você confere o gabarito e vê que acertou. Confie nela. Conte comigo também, tá? Um abraço, tá? Tenha uma boa prova. E se precisar ainda, ou depois do concurso, me chame ali no meu Instagram ou me chame no meu e-mail ali que eu estou pronto a ajudar vocês. Forte abraço e até mais.